Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! Estamos aqui para a segunda tentativa de lançamento do foguete Soyuz, o Soyuz da Arianespace, ou Soyuz, a Soyuz, como você quiser chamar, não importa, desde que você assista aqui conosco, que vai lançar uma missão ali para os EMEA dos Árabes Unidos, o satélite Falcon 9-2, o segundo de dois satélites de imaginamento terrestre para fins militares, tá certo? Você não pode esquecer de deixar o seu like, e se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá certo? Hoje, você que está aqui no Brasil, assim como eu, mas principalmente você que está no Brasil, no norte e possivelmente no nordeste, se você olhar ali para o norte, mas quase ali no oeste, você deve conseguir ver esse lançamento. Então, fique aqui com a gente, ou leve seu celular lá fora e fique olhando para o norte, pegue a bússola do seu celular, ou baixe um aplicativo ali de bússola, certo? E descubra onde fica o norte, e você tente olhar para lá o norte, um pouquinho mais para a esquerda, assim, que você deve conseguir ver esse lançamento, tá certo? Vamos fazer aqui nosso pré-lançamento, vamos falar um pouquinho sobre esse foguete Soyuz, porque ele é um foguete Soyuz que não é da Roscosmos, exatamente, não, ele é um foguete russo, mas porque ele está sendo lançado pela Agência Espacial Europeia e a Arianespace, e também um pouquinho sobre essa carga, sobre a órbita e tudo mais, essas informações todas você encontra aqui, neste canal maravilhoso chamado Space Orbit, tá bom? Então vamos ver, vamos ver quem está aí, vai pedindo seu salve, não se esqueça de mandar o seu comentário, isso aqui é uma live colaborativa, onde todo mundo pode participar e mandar as suas dúvidas aí, não tem problema, não existe dúvida burra, burro não tira dúvida, tá certo? Então vamos lá. Temos aqui Skyflock, salve para você aqui, o Arnaldo, salve para você que está aí há um tempo já, Andai Moura, falou que vai subir no poste, opa, salve para você, o Arnaldo Fio, salve para você também que está aqui, Baltar Mendes, salve para você também, Danilo Ape, salve para você, Salve para o Scooby do Mal aí, que é o Sr. Biel aí, meu Paulo Daniel, salve para você, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. A transmissão da Yann Space ainda não começou, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho de algumas informações aqui, porque tem um PS Kit bacaninha aqui, isso que é legal, da Yann Space eles mandam o PS Kit aqui, e você pode, a gente vai falar um pouquinho sobre essa missão, tá certo? Esse aqui, opa, tomei uma... E aí, não vai entrar em tela cheia não, meu filho? Tá afim de trabalhar não? Aí, vai assim, beleza. Esse aqui é o Foguete Soyuz da Yann Space, tá? Ele não tem muita coisa diferente em relação ao Foguete Soyuz visualmente, tá? Mas a gente vai comentar um pouquinho de tudo aqui, tá? Do Pokémon falou quando vai ser o voo de 15km do protótipo do Starship, olha, ia ser na quarta, já não vai ser mais, tá? Provavelmente vai ser para o final da semana, tá bom? Não sei porque foi adiado exatamente, só sei que as datas de teste foram canceladas, hoje inclusive ia ter um teste estático que não rolou, tá? Regis Betos vai ser existido no Nordeste e no Nordeste é mais difícil, tá? Olha para o Noroeste se você estiver no Nordeste, tá bom? Já ele põe um salve para você, manda um salve para o Elô, o Ângelo e o Azafir, salve para vocês aí, Gustavo Ferrer vai tentar ver de Pernambuco. Bom, essa aqui vai ser a missão Falcon 9, tá? Falcon 9 2 e essa é a missão VS-24 aqui dessa Soyuz, tá? Então o lançamento ocorre agora em novembro, esse lançamento já foi adiado algumas vezes esse ano por causa de mau tempo, por causa de Covid, por causa de tudo, tá? E a gente está num ano muito, muito diferente, tá? Então muita coisa atrasou, vocês sabem disso quantas vezes eu já falei, só esse ano quantas vezes os lançamentos já atrasaram por causa de Covid, mas é assim gente, infelizmente não podemos controlar isso, tá bom? Só se cuide, pelo menos. Então essa missão de hoje tem uma órbita heliocêntrica, tá? Que é essa Sun Synchronous Orbit, a uma altura de 611 quilômetros e temos uma previsão de duração de 58 minutos e 45 minutos, então prepare-se para ficar a próxima hora aqui comigo, tá? Pegue uma água, pegue aí um snack aí, um salgadinho para você comer e venha assistir o Space War, que vai ter um lançamento muito legal, tá? A Isabela já subiu no cajueiro dela, isso, porque ontem não deu certo, isso aí. A Isabela é a mina do cajuzerro, que comentou aqui ontem na live. Do Pokémon Flamengo, mas um satélite, sim, salve para o Wandaemon, é que chegou aí também, e para o irmão dele, o Leo, beleza. Essa carga de hoje, ela tem 1190 quilos, tá? É uma carguinha até que pesada, tá? E essa órbita Helios 5 é uma órbita que acompanha o movimento do Sol, tá? Faz como se fosse a Terra, tá? A gente gira, ela gira em torno, né? Vamos dizer assim, é um pouquinho mais difícil de explicar, mas é basicamente isso, ela segue o movimento do Sol, diferente das órbitas geoestacionárias, tá? Então, é um pouquinho diferente, tá? Mas é uma órbita bem comum, tá? Para lançar esse tipo de satélite. O Fábio Santos falou que ele trabalha no Centro Espacial de Gaiana, está trabalhando no projeto Ayanus 7. Boa, Fábio, muito bom. Eu vi que você comentou mais cedo, cara, eu estava em outra gravação antes de começo dessa, eu estava vendo os comentários, eu vi que você comentou, que falou que não conseguiu se inscrever para ver a missão lá. Que pena, rapaz, que pena, mas tudo bem. Mande fotos aí para mim, aí depois lá no Twitter, cara. Eu quero, me arruma um jeito de eu ir visitar o negócio aí, cara. O Centro Espacial, eu vou super topar aí, e vou, faço um conteúdo legal aí para o canal, tá? Eu ia adorar, sempre quis conhecer o Centro da Gaiana. Vamos lá, aqui tem mais o Paulo, que falou, bora para lá, de boa, pego, pego o brigadeiro, roloco. Vai dar para ver o do Brasil, igual o Long March 5? Talvez quem estiver no norte ali, Amapá, norte de Manaus, norte de Manaus, desculpa, norte do Amazonas ali, quem está em Manaus já não vai ver. Quem está no Nordeste pode ser quem esteja ali no Noroeste do Ceará, talvez veja, porque o foguete vai fazer uma órbita em direção aos polos, tá? Então pode ser que seja muito pouco visível, tá? Eu não vou ali bater na tecla, porque tudo depende da condição meteorológica e tal. Não é tão simples assim. O céu está limpo aqui no Amapá, você transmite de ônibus do satélite? São Paulo mesmo, São Paulo. Vamos ver aqui, continuando aqui, temos aqui algumas informações sobre o Açórios. Como hoje é só um satélite, só, ele é mais fácil. Esse satélite tem o objetivo de fazer imagens da Terra para fins militares para os Emeados Árabes Unidos. O Emeados Árabes é um país que fica no Oriente Médio, como muito indica, né? E é um país muito pequenininho, mas é um país que tem grandes riquezas, principalmente por causa de petróleo, tá? Um país que teve grandes evoluções nos últimos anos por causa do faturamento da indústria do petróleo. E, inclusive, tem aquela... Aquela empresa aérea famosa, a Emirates. A Emirates é dos Emeados Árabes Unidos. A Emirates é Emeados Inglês. E é uma empresa de lá. Uma empresa muito boa, uma das melhores do mundo em questão de aviação. E é um país muito interessante, que já foge um pouco dessa visão que a gente tem do Oriente Médio. Bem interessante. Eu não fui para Dubai ainda. Eu iria para Dubai. Um dia eu conto essa história. Eu ia morar em Dubai. Mas acabou não rolando. Inclusive, trabalhando para a Emirates. Mas acabou... Eu acabei desistindo em cima da hora. Mas um dia eu conto essa história com mais detalhes. Mas eu já fui para o Catar, que é um país que está tentando fazer basicamente a mesma coisa que os Emeados fez. E mudou muito, tá? Bem interessante isso. Bom, a Dallison falou que é possível ver do Piauí. Não sei. Do Piauí é muito difícil, cara. Vai ser muito, muito, muito difícil, tá? Vamos ver aqui com quanto tempo de lançamento dá para ver no Nordeste. Quanto antes, cara. Diferente do lançamento da China, que ela fez uma passagem assim pelo Nordeste. Ela passou assim sobre o Nordeste, né? O lançamento de hoje, ele vai para cima do Nordeste. Então vai ser muito mais difícil, tá? Sabe para o Gustavo Oliveira. Muito bom. Será que vai dar para ver aqui de Alcântara? Talvez sim, Dazinha. Você que tem mais chance de ver também. Bom, o cronograma da missão hoje é o seguinte. Em 1 minuto e 58, após o lançamento, temos a liberação dos Boosters, que no caso dos Soyuz, se chama de primeiro estágio, tá? Diferente dos foguetes, que o corpo central do foguete é o primeiro estágio, nesse caso são os Boosters. Em 3 minutos e 59, ocorre a liberação da Coifa. Em 4 minutos e 47, a liberação do Core Central, ali do Booster Central, que eles chamam de segundo estágio. 8 minutos e 48, a separação do terceiro estágio. E em 9 e 49, começa a primeira queima do módulo Freigat. Freigat é onde vai a carga ali mesmo, tá? E em 17 minutos e 12, a queima, termina a queima do Freigat. Ou seja, uma queima ali de pouco mais de 8 minutos, cerca de 8 minutos, tá? Em 54 minutos, o 54 e 51 tem uma segunda queima. E em 55 e 24, acaba essa queima, queima um pouquinho mais curta, tá? E em 58 minutos, ocorre a liberação do satélite, tá certo? Vamos falar um pouco aqui sobre o foguete só. Isso já vai, já é pra ter começado isso aqui, já, e tá travado aqui no meu, ei, que beleza. O que aconteceu aqui com a live? O que aconteceu com a live da Arianespace? Ou é? Deixa eu ver Twitter, vamos levantar o Twitter. Vamos ver se tem alguma informação, às vezes, às vezes, adiou e não vi, porque o tempo não tava muito bom lá, não. Ah, não, por enquanto não, isso aqui tá parado aqui. Tá ao vivo aqui, tá funcionando a live, se alguém puder olhar isso, se tiver alguma coisa errada, mas eu tô atualizando aqui, tava certo. Sei lá, minha gente, sei lá. Bom, tá rolando a live, tá travado nos minutos, um e pouco aqui, tá travado mesmo. Bom, aí é com eles, beleza, não tem problema, pra gente não mudar nada. Deixa aqui na tela cheia, e vamos falar sobre os olhos um pouquinho aqui. alguém de Limoeiro do Norte? Olha, eu não sou de Limoeiro do Norte. Esse foguete é da União Europeia? Sim, eu vou explicar isso, o porquê, eu vou explicar o porquê disso. Bom, o foguete Soyuz, ele é um foguete desenvolvido pela, ainda pela antiga União Soviética, tá? Agora ele está em Alvoia, falta dois minutinhos pro início da transmissão. Ele foi, começou a ser desenvolvido pela União Europeia, pela União Soviética, tá? Ele foi saqueado da União Soviética em 89, tá? 89? Não, é 89, pra valer, começou ali a queda. Virou um programa da Rússia, que aí é o nome de Roscosmos e tudo mais, né? Que a gente conhece como Roscosmos e tudo, tá? Aí, em certo momento, ocorreu um acordo entre a Rússia e a União Europeia pra utilizar essa base ali da região da Guiana e lançar, poder lançar tanto outros tipos de carga e cargas russas também dessa região do Equador, tá? É um ponto um pouco melhor pra lançamento, pra alguns tipos de lançamento, o Equador realmente é muito bom, por isso que tem aquela história de Alcântara e tudo mais, né? Salve aí pro Jefinho e o Laffer que tá aí, muito bom. E aí, esse acordo fez com que fosse criada uma empresa que é uma empresa meio russa, meio francesa e essa empresa ela produz esse Ayanis, esse Ayanis, desculpa, essas foios e é lançado ali na Guiana Francesa. Então, é um acordo que é bom pra todo mundo, a Rússia consegue lançar, se precisar lançar cargas de uma região um pouco mais favorável que eles são muito ao norte e também consegue a União Europeia ter know-how de lançamento de um foguete que eles não precisavam desenvolver na prática, entendeu? Desenvolver foguetes, gente, é uma coisa extremamente cara e demorada, por isso que é bom você fazer esses acordos apesar da Ayanis Spacey ter um know-how excelente já, mas é sempre bom aumentar a gama de produtos, né? Temos aqui aquela cápsula tipo a Dragon, a cápsula Soyuz, sim, tem o Soyuz foguete e tem a cápsula Soyuz, tá? o Skyflock falou ali quais são os motores eu vou falar aqui sobre os atos específicos ali, começou a transmissão a transmissão oficial na Bahia dá pra ver difícil, hein Henrique? na Bahia vai ser muito difícil mesmo Caio André Silva com a missão Falcon 9 William falou vai dar pra ver do Brasil quem estiver no Amapá Amapá principalmente Amapá talvez ali um pouco do Pará talvez um pouquinho do Norte do Ceará mas não muito difícil tá? Salve pro Disayelo que falou aqui talvez pro Calau salve pra Coxins Mato Grosso muito bom Mato Grosso do Sul muito bom bom vamos falar um pouco sobre o Soyuz aqui o Soyuz é um foguete muito bacana tá? a gente já tá na versão Soyuz 2.1 tá? aí estamos o Cocaína com o cabelo estiloso de ontem segunda tentativa hoje do lançamento da Soyuz bom a Soyuz essa Soyuz ela tem 46,2 metros de altura 10,3 metros de diâmetro e 308 toneladas tá? de massa total abastecida certo? deixa eu só ouvir aqui se vai ter alguma coisa estou falando com o CEO da Arianespace vamos ver por enquanto estou falando tudo bem eles estão falando que vão continuar as operações eles falaram que ontem a gente veio equiparar por causa de raios e relâmpagos ontem bom de acordo com eles está tudo bem até o enquanto certo então continuando aqui sobre informações sobre a Soyuz tem uma capacidade de carga para a órbita de transferência já estacionária de 3,2 quilômetros capacidade para a órbita geoestacionária de 1.400 quilos uma órbita bem longe e uma massa de 4,4 toneladas para a órbita heliocêntrica que é essa massa que a gente essa órbita que a gente vai ver hoje no caso o satélite tem 1.190 quilos ele tem uma capacidade de 4,4 toneladas então está tranquilo tem um total de 23 lançamentos sendo 22 bem sucedidos e uma falha parcial o primeiro voo ocorreu dia 21 de outubro de 2011 então ele tem 4 boosters que são movidos a RP-1 e oxigênio líquido que queimam por 118 segundos um corpo principal que é movido a RP-1 e oxigênio líquido lembrando que a RP-1 é um querosene aeronáutico é um querosene para foguete desculpa ele é uma derivação um querosene mais puro o querosene de aviação os motores do primeiro estágio dos boosters são os RD-107A o do booster principal é o RD-108A e o segundo estágio é o RD-124 certo? e o terceiro estágio segundo estágio desculpa ele vai ter 270 segundos de queima também movido a RP-1 de oxigênio líquido e o último estágio o Faggat que é esse que faz realmente a colocação ali na órbita certinha ele é movido ali a hipergólicos combustíveis hipergólicos e ele tem uma queima de até 1100 segundos uma queima bem mais demorada tá bom? essas são as informações essa é a ficha ali dos sóios tá? mais comentários aqui eles são cientistas se a maioria deles trabalha sem engenheiros as pessoas que trabalham ali na Aene Space tá? gente o foguete da semana passada tá tudo bem o Camille ele tá tranquilo deve ocorrer o pouso do foguete do módulo lunar o Chang'e 5 no dia 1º de dezembro amanhã tá? em horário da China então provavelmente a gente não bom a gente não sabe direito vamos ver aqui Antônio Fernando Space Feliz Natal opa valeu temos aqui William estamos chegando a 10 minutos para o lançamento tá? salve galera o bichão vai subir a guiana francesa sim Wellington Emerson boa noite já foi lançado ainda não Emerson oceã esse espio e as pedras caindo olha lá isso aí temos mais aqui boosters esse foguete são descartáveis sim o único foguete que é utilizável gente é o Falcon 9 foguete orbital porque se não foi orbital tem ali o foguete da Blue Origin que não é bem um foguete é uma sonda Wellington tá falando com outra pessoa Isabela Monteiro quem mora no nordeste tem que olhar no sentido no oeste isso aí The Wilson falou aqui beleza com outra pessoa Ricardo Fius já estou aqui falando com o meu tio cego boa vamos ver aqui Fábio Santos Pedro já estou indo lá para a minha WhatsApp e tal depois eu te enviar uma sorte tentar ajudar que você possa ver com a transmissão daqui boa cara por favor por favor entre em contato aí depois me manda me segue lá no twitter me manda uma dm a gente conversa beleza a gente dá uma trocada de ideia você não pode esquecer de deixar de deixar opa você não pode esquecer de deixar o like deixar o like nessa transmissão tá difícil e se inscrever no canal você está no Space Orbit a sua melhor fonte de informações de lançamentos de foguete no youtube tá certo aqui tem todos os lançamentos que foram transmitidos inclusive as 4 da manhã que nem foi esses dias aí Fortaleza será boa Bucky tá aí mandou alô para Islane boa de Graja ou Maranhão muito bom Oroz Ceará muito bom olha o pessoal do Nordeste bombando aqui maravilha muito muito bacana olha a gente está mostrando o perfil da missão tá aqui aqui a região da Guiana então vocês estão vendo que ele está apontadinho para cima é esse caminho mesmo que ele vai fazer tá ele vai ter o último estágio quando ele estiver fazendo a redução da órbita para queimar na atmosfera ele até vai passar por cima aqui dessa região do Pará e tal do Amazonas aqui e tal mas é muito difícil conseguir ver tá vamos ver Goiás vai ficar visto não Goiás não vai conseguir ver não a Castela do Piauí boa muito bom cara você vai acompanhar toda a gente vai acompanhar o nome de cidade diferente então eles estão falando aqui vai passar por cima de Bermuda de São Luber ele vai passar aqui sobre o Canadá e por aí vai tá vendo ele tá indo embora aí vai aumentar essa órbita tá subindo 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 tem esse aumento dessa órbita e aí eles vão ele vai correr a liberação quando estiver passando ali próximo ali da Indonésia e por aí tá aí que ocorre a liberação do satélite e depois ele vai só reduzir a órbita ali para queimar tá bom aqui tem Nordestino da Peixê Amolada isso aí muito bom muito bom os saínses estão desesperados não vai ficar tudo bem vai ficar tudo bem peço por favor quem puder compartilhar esse vídeo tá manda lá no grupo do WhatsApp da família manda no Facebook manda manda no Tik Tok lá chama todo mundo do Tik Tok lá só para assistir isso aqui vocês têm certeza que vocês não vão se arrepender é um evento muito legal lançamentos de foguetes é uma coisa que se um dia você tiver possibilidade de ver mesmo que seja longe veja você não vai se arrepender tá muito triste o Brasil não investir nisso exatamente a gente sempre fala muito isso aqui quanto custa um lançamento como este deixa eu só conferir porque eu acho que esse não tem custo específico não esse não tem um custo específico tá mas a Soros não é a Soros é meio cara até mas não tem aqui nenhuma questão de valor aqui tá por lançamento mas é tranquilo isso aí não tem problema assim o lançamento não é muito absurdamente caro comparado a outros lançamentos da Ian Spacey tá então deve ser na casa ali dos seus 80 90 milhões de dólares tá aí você fala ah essa cara é pra caramba é caro mas um foguete é barato enquanto um Delta IV Heavy custa 400 milhões de dólares 100 milhões é barato tá já que vai passar na Indonésia vai haver algum fuzilamento que isso que horror tradicional rapaz pessoal o cara o José Pascal ele é de Iassuba aí é muito bom o pessoal do Ceará aí bota a limpeza isso aí o pessoal do Ceará ficou louco aí quando teve o lançamento do Long March 5 né que lançou a missão pra Lua o pessoal ficou piradaço e aí vamos aí ver o lançamento em cerca de 5 minutinhos deixa eu bater o meu cronômetro com o da o da da Ian Space ali porque engraçado que ontem tava batendo né mas tá bom deixa eu acertar aqui tem que tirar uns 13 um pouquinho menos não um pouquinho mais 06 tem que acertar aqui agora tá certinho com o nosso cronômetro tem uma pergunta o Dallison falou aqui no Brasil tem astronautas ou lança alguma base de lançamento não temos mais astronautas tá o último astronauta que tivemos foi o o Marcos Pontes que hoje até é ministro lá do governo e não temos hoje nenhum programa de lançamento real tá a agência espacial brasileira fala umas coisas lá mas infelizmente eu sempre pergunto pra eles tá como é que estão os projetos como é que estão qual que é o cronograma ninguém me responde então não tem não tem nem internet em Alcântara tá gente aqui no interior o pessoal achava que eu fui nos tempos não ainda não 60 pessoas assistindo e tô vendo que mensagens inapropriadas tem que ser moderadas tem que tomar cuidado aí gente começar a dar muita zona no chat e eu vou meter um moderador aí que vai picotar as mensagens Ezequiel daqui a pouco exatamente 5 minutinhos pro lançamento tá continuando a contagem por enquanto estão indo pras verificações finais o lançamento por enquanto vai se mantendo no horário tá quanto tempo ele estará visível depois do lançamento Regis se você estiver no norte do país você vai ver mais fácil tá mas ele vai ser muito pouco visível ele deve dar pra conseguir ver durante pouquíssimos minutos tá aqui eles estão mostrando a carga chegando ali na na Guiana qual é a missão a missão Falcon 9 2 que vai lançar um satélite de magiamento militar tá ele é feito pela Airbus Defense and Space que é um braço da Airbus que faz satélites junto com a Thales Alenia Thales Alenia eu sempre falo pra vocês que vão ver bastante eu falar da Thales Alenia é uma empresa bem conhecida no ramo de fabricação de satélites lembrando que a Arianne Space ela é uma parte de grana ali da Airbus também tá então tá tudo em casa ali a Dragon volta quando volta só no que vem Marcio só no que vem lá pra Fevereiro por aí tá bom esse foguete é da onde mesmo esse foguete é da União eu pego em parceria com a Rússia a Jefinho falou é mais a base de Alcântara esquece a base de Alcântara fazer que não sacane esquece Alcântara aqui no sul do Brasil é muito difícil sim Danilo é quase impossível não tem nada sendo lançado abaixo da linha do Equador tá é o Ape com a China é corre aí salve para o Paulo Daniel de Itabaianinha muito bom muito bom Daniel Freitas que foi pra Lua volta quando volta no dia 23 ali de dezembro mais ou menos tá 23 não acho que é dia 17 agora fugiu a data mas é na metade de dezembro pra frente ele volta ele vai depender como é que tá sendo a missão então você que está aqui no Space Orbit acompanhando aqui o lançamento faltam 3 minutinhos para o lançamento aqui da Soyuz não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal por favor senão o YouTube vai achar que você não gostou desse vídeo deixa seu like se inscreve aí ativa o sininho que vai ter lançamento essa semana ainda provavelmente teremos lançamento de Starship da SpaceX um dos lançamentos mais legais do ano tá seu Insta tá na tela meu Insta gente é o arroba por onde vamos salve para o Marco Silva vamos lá o céu tá limpo vou ver se consigo ver boa Daniel boa muito bom o Skyflok você tá na live aí dá uma parecida pra mim por favor manda um comentário pra mim meu querido Elias Ferreira se alguém te vai dar pra ver aqui do Brasil se você estiver no norte do Brasil ou numa parte ali do nordeste ali pro lado oeste do nordeste senão fica bom norte olhe para o norte tá se você estiver no norte do Brasil Amapá norte do Amazonas Pará olhe para o norte tá você deve conseguir ver esse aí vai ficar lá no espaço vai tá vamos lá já tá aqui na praia boa é bonito lá o lugar eu tava vendo no Google Maps a região ali toda muito bonita 1 minuto e 50 para o lançamento vamos lá queria ser a tradicional o Lost King tá falando muito bom muito bom e você está assistindo essa transmissão aqui no Space Orb com o lançamento do foguete Soyuz o Soyuz da Iane Space não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal ative o sininho para acompanhar mais lançamentos por aqui vamos lá vamos para a contagem final vamos o pessoal do reclamando na internet com razão porque falta 1 minuto para o lançamento eles vão mostrar o foguete para valer eita Iane Space mas não tem jeito mesmo né vamos lá 1 minuto para o lançamento do Soyuz vai mandando seu foguetinho aí no chat para ajudar o foguete Soyuz a subir porque a Iane Space não está com muita sorte com o lançamento de foguete então por favor por favor vamos lá você que está no norte ou no nordeste do país olhe para quem estiver no norte olhe para o norte quem estiver no nordeste olhe para o oeste pegue uma bússola lá no seu celular e olha vamos lá vamos acompanhar daqui a pouquinho 30 segundinhos para o lançamento me dá foguete pelo amor de Deus eu só quero ver o foguete subir e aí vai dar scrub eita temos mais um scrub ai calai ah tivemos mais um scrub aqui gente tá difícil hein gente tá difícil né tá difícil tivemos mais um scrub mais um scrub não tá fácil não a vida aí para o pessoal da Iane Space mais uma tentativa ocorrendo amanhã tá ah e eu quero agradecer a todo mundo que está aqui inclusive que bateu muita quantidade de pessoas nesse canal aqui aos simultâneos muito obrigado a todo mundo que está acompanhando eles tiveram uma condição inesperada ali antes do lançamento tá ah e eles estão vendo a próxima tentativa é e assim fica aqui uma eles estão falando que foi um problema com relação a telemetria tá então não estavam recebendo dados de telemetria esse é o motivo do scrub mas aqui vale a reclamação que a mesma reclamação que o pessoal do NASA Spacefly está fazendo que os caras ficam batendo papo ali na transmissão e não mostram o foguete falou que eles falaram que o problema do scrub foi em 5 minutos antes do lançamento já eles já tinham condição vermelha e eles estavam aí batendo papo e não mostrando ó e não é a primeira vez que eu reclamo aqui de transmissão da Iane Space tá quem acompanha esse canal sabe os caras ficam fazendo umas entrevistas aqui ninguém quer ver falando uns negócios que não tem pena nem cabeça não mostra o foguete não mostra dado não mostra um monte de coisa e ontem aconteceu basicamente a mesma coisa tá então os caras estão vacilando sabe eles vão colocar o foguete agora em modo de segurança ou seja eles vão tirar o combustível todo do foguete tá eles vão esvaziar o foguete inteiro e eles devem fazer uma nova tentativa amanhã eles falaram que é problema de telemetria se for problema de telemetria e for mais azedo esquece esse foguete só vai ser lançado ano que vem tá não tá fácil a vida da Iane Space e tá vendo obrigado mostrar a imagem do foguete agora que deu scrub parabéns valeu a Iane Space mandou muito bem parabéns é assim que faz transmissão a gente aqui que tem nem dois mil inscritos aqui faz uma transmissão mais organizada que a de vocês vai me desculpar ele bota os cinquenta funcionários até o pessoal da limpeza pra ficar dando entrevista lá nada contra o pessoal da limpeza são muito importantes por sinal ao invés de ficar mostrando o foguete mostrando o dado que interessa sabe aprende com a Space X assiste cinco minutos de transmissão da Space X e eles aprendem alguma coisa e lá tá difícil viu caramba mano toda hora isso velho os caras ficam aí enrolando teve o lançamento do Vega foi a mesma coisa lançamento do da Soys dois lançamentos da Soys foi a mesma coisa o outro atraso que teve do Vega também foi isso todos os lançamentos do Vega deu isso sabe pô gente que coisa velho tipo não adianta o cara falar vamos fazer fazer transfer como chama transmissão do lançamento e não mostra nada a Rússia tudo bem a Rússia ainda os caras fazem mostram mais ainda com o foguete do que eles só que a Rússia é assim dá dez segundos eles metem a imagem do foguete também é larável mas a gente fica aqui mais um tempo tá vamos ficar mais um pouquinho aqui é a gente vai ficar mais um tempo então podemos aqui falar a gente vai falar um pouco mais sobre a missão ainda que não ocorreu é deixa eu mandar um tweet não se esqueça de me seguir lá no twitter por favor tem aí na tela por favor me siga lá que tem muita informação que eu só mando por lá e pôr problemas na telemetria só tô mandando um tweet aqui e uma afinatada obrigado ao pessoal da transmissão da Ariane Space que ficou fazendo bate-papo que ninguém queria ver ver e demoraram cinco minutos pra avisar o scrub depois que decidiram certo é isso aí tem que tem que valfinetar mesmo cara a transmissão deles é muito ruim tá temos aqui mais comentários vai mandando seus comentários aí foguete chinês aqui da cidade conseguiu ver boa jefinho deram muita sorte legal Antônio Fernando esse carinha de uniforme e microfone sempre parece quando dá scrub é o cara mesmo tá zicado Gabriel dos Andes falou meu Deus mais um scrub exatamente mais um scrub tá fácil a vida não né Arnaldo ele tem que aprender a fazer transmissão cara isso é difícil não precisa fazer uma transmissão ferrada pega uma transmissão simples aqui da Northrop Grum a Northrop Grum tem um foguete chamado Antares o Antares ele serve pra lançar basicamente uma cápsula para estação espacial que é uma cápsula de carga ele só põe lá o foguete na tela um áudio de fundo e o contador lá o cronômetro é isso você não precisa de mais que isso mano não precisa encher linguiça deixa que nós aqui encher linguiça o jefinho falou aqui parece nitrogênio não isso é oxigênio líquido tá gente que essa fumacinha famosa fumacinha repasse canal com qualidade top parabéns continua assim muito obrigado muito obrigado a todo mundo que está acompanhando aqui o Space Orbit não se esqueçam de deixar o like por favor gente ajudem aí o canal continuar crescendo mas o que vocês já estão ajudando pra caramba o canal está crescendo em uma velocidade muito muito legal mesmo não esperava estar crescendo tão rápido aqui estamos aqui com quase 100 pessoas ao vivo passamos a 100 pessoas ao vivo hoje muito bom essa fumacinha é para refrigerar os tanques não Fabio ah o que o Fabio está falando aqui essa fumacinha é para refrigerar os tanques é é um respiro ele é um respiro do tanque que é o respiro do oxigênio líquido e aí ele serve para não explodir o foguete principalmente manda oi para o Robson e Melissa estamos desde ontem aqui em Maceió esperança de lançamento boa Rosana muito bom muito bom é o que essa fumacinha do foguete eu acabei de falar a Lucas Orlando falando muito o Eugênio tananã até o H2A foi melhor é o H2A foi bem triste gente fico feliz pelo seu canal valeu Gustavo Azevedo obrigado depois o lançamento do foguete deu scrub exatamente você viu eclipsa hipnomeu não vi não ia ser possível ver hoje aqui do Brasil para onde esse foguete será lançado gente Paloma salve para você minha querida esse foguete vai ser lançado para uma órbita heliocêntrica que chama ou seja uma órbita que acompanha o movimento do sol a cerca de 611 km de altitude mas hoje não vai rolar infelizmente adiaram o lançamento scrub lembrando gente que para você que não está familiarizado é o termo que se usa quando o foguete tem a sua missão adiada então a missão dele é adiada por algum motivo se chama scrub é um adiamento mas o nome que a gente chama que está acostumado é scrub amanhã vai ter de novo vamos ver provavelmente sim a gente está na segunda tentativa de lançamento eles falaram que eles vão ter uma tentativa amanhã então vamos acompanhar essa tentativa amanhã de novo assim como eu fiz ontem vou recriar a live e deixar abertinho para vocês assim vocês podem já deixar ali o lembrete ativado e deixar o like bonitinho para acompanhar amanhã esse foguete ainda volta? não o gladiador é o único foguete que volta o falcon 9 da spacex os outros não voltam eu vou deixar uma imagem estática aqui do foguete vou deixar um tempo rolando aqui fica com a imagem estática da alien space não tem graça deixa o foguetinho soltando aí por duas vezes o lançamento foi melhor do japonês foi melhor boa pela segunda vez cancelaram exatamente não estamos com sorte ganhou o assinante valeu dog muito obrigado muito obrigado culpa dos aerolíticos Ricardo falou boa isso aí Gabriel gosta muito do canal muito bom já disse que não está fácil o senhor Ricardo Carvalho canal top acabou de ganhar mais inscritos valeu Renato uma vez adiaram sim Gustavo está difícil não está fácil não Paulo Daniela falou boa noite foi valeu obrigado esse apareceu os brasileiros Victor quando for lançado se você estiver no Amapá norte de Manaus norte do Pará ou norte do Ceará você tem uma grande chance de conseguir ver tá esse aqui é o boa noite valeu isso aí a vida de youtuber de lançamento é difícil é muito difícil gente é difícil é 4 horas da manhã lançando é que nem foi o lançamento aqui do do como chama do H2A lançamento do foguete japonês que a gente acompanhou aqui no domingo foi bem interessante porque a gente ficou aqui 45 minutos de para lançamento e o lançamento a gente viu 10 segundos de foguete foi bem triste mesmo assim sabe mas acontece gente não é todo foguete que não tem transmissão geralmente tem uma transmissão cada vez melhor várias empresas já estão investindo muito nisso porque serve como uma propaganda qual o horário amanhã o mesmo horário 22h30 o lançamento 22h a live amanhã começa as 22h mesmo hoje começou as 22h10 porque eu tinha uma gravação ali no Radiofobia que é um podcast que eu participo então eu tive que sair da gravação no tubo mini lua versão explica pra mim por favor um pouco mais que eu posso aí eu posso saber do que você está falando exatamente amanhã você que vai ter imagens do pouso da lua então repasse isso é uma boa pergunta porque não sabemos apesar da China ter lançado até um vídeo o pessoal lançou um vídeo da separação do módulo de serviço da Xangue não sabemos se vai ter imagens ao vivo provavelmente não só imagens recuperadas temos mais aqui os propelentes desse foguete é igual o da SpaceX Renato a Soyuz usa o RP-1 que é um Rocket Rocket Propellant 1 ele é um querosene super puro e oxigênio líquido é o mesmo foguete que usa no Falcon 9 é o mesmo combustível que usa no Falcon 9 tá quinho de gorila você está ligado boa valeu quinho do mariano dá pra ver Valdeci difícil difícil mas olhe para o noroeste que você deve conseguir ver ah não sei como é que eu faço pra achar o noroeste baixa um aplicativo de bússola provavelmente o seu celular tem capacidade pra isso dificilmente o seu laís hoje não tem Cris falou aqui manda um oi pra mim eu estou na lua nesse momento vou bater um retrato aqui da terra pra ver opa isso aí caiu um selenita na lua é um selenita é uma palavra difícil até valeu muito obrigado valeu Arnaldo brigadão aí vai ficar até acabar boa vou ficar mais um tempinho aqui não vai ser mais lançado Fernando hoje não hoje não só amanhã Edglayson boa noite Edglayson que voltou aí muito bom Edglayson estava aí ontem também Cruzeiro do Oeste Paraná valeu Neemias olha o pessoal do Brasil inteiro o pessoal do Brasil inteiro verdadeira essência será que quem mora no norte vai ter chance de ver como foguete da China verdadeira essência difícil mais só pra quem está mais no Ceará ali o foguete é lançado da Guiana mas ele vai ser lançado pro norte então vai ser um pouco mais difícil de ver mas olha pro céu pro norte e no oeste que dá pra ver de Brasília dá pra ver não polega amanhã aqui é Fernando 22 e 30 lançamento 22 horas por isso é muito importante você se inscrever aí no canal e deixar o sininho ativado já aproveita e deixa aquele like esperto que aí o YouTube vai te recomendar os vídeos do Space Orbit que aqui a gente acompanha todos os lançamentos que foram impossíveis vamos falar de cronograma um pouquinho o Anakinsky Walker olha só o cara juntou o nome ali de ah é Anakinsky Walker o dele que estava junto ali o cara gosta de Star Wars vai dar bom se Deus quiser vai dar sim vai dar pra ver do Brasil Vanessa se você estiver no norte ou nordeste sim principalmente pro lado do Ceará agência espacial light opa cheguei agora gostei muito do seu canal ganhou mais inscrito valeu salve pra você agência espacial São Gonçalo do Almanente Rio Grande do Norte muita gente aqui você sabe qual o próximo foguete pode ser visto do nordeste gente esse ano vai ser um pouco difícil vamos até falar do nosso cronograma aqui salve para o prodigio de Florio e Paraty Aracati Ceará o Andai Moura muito bom boa noite Pelotas Rio Grande do Sul pessoal do Rio Grande do Sul também Anderson de Melo de Sobral Sobral é uma série muito importante uma história sobre Sobral interessante é que a teoria da relatividade proposta por Einstein teve uma das principais confirmações na época feitas em um eclipse total do Sol que foi observado em Sobral é muito interessante isso foi possível ver que quando a Lua entra na frente do Sol e o Sol fica totalmente coberto a gente consegue ver a coroa solar coisa que não é possível ver por causa do próprio brilho do Sol mesmo que é o Fusca então o que era possível ver nesse eclipse que teve em Sobral é que as estrelas que estavam vamos dizer assim atrás ou praticamente do lado do Sol elas estavam visíveis e isso provava que a gravidade distorcia o espaço e conseguia fazer com que a luz tomasse um trajeto diferente passando pela lateral do Sol falando bem em termos genéricos e aí foi possível provar uma das provas na época da teoria da relatividade Sobral é muito importante para a teoria da relatividade tem até se não me engano um monumentozinho uma coisa assim com relação a isso vamos lá mais aqui manda um abraço para Iago Açu é Lago Açu ah tá boa Tiago valeu boa isso aí sabe para o Blackzinho como a gente dessa missão lançar o foguete Falcon 9 2 tá caraca estamos com 140 pessoas ao vivo nesse canal maravilha você está acompanhando aqui o o scrub do aqui do da Soyuz aqui no Space Forbes tá a gente teve um pequeno problema de telemetria no foguete e o lançamento foi adiado para amanhã mas fique aqui conosco que vamos falar um pouco ainda mais sobre dúvidas do pessoal tendo aqui sobre o espaço um pouco mais sobre essa missão e o calendário de lançamentos tá monumento ao eclipse aqui em Sobral é isso aí olha lá viu vai dar para ver do norte do Pará provavelmente sim tá Ananderson você tem uma boa chance de conseguir ver olhe para o norte um pouquinho para o noroeste tá bem pouquinho mesmo será que vai dar para ver aqui do Piauí difícil difícil Carlos Boros vai transmitir a chegada da sonda na lua amanhã se tiver transmissão eu transmito tá gente mas eu acho que não vai ter ozequio ozequio vamos 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 para o espaço sim vai todo mundo para o espaço temos aqui Jefinho aqui da Bahia estava observando uma estrela que ficava ao lado da lua era muito forte sobre isso a estrela sumiu se foi para os últimos dias acho que foi Marte Marte estava próximo da lua nos últimos dias em Sobral tem um museu do eclipse excelente planetário viu falei viu como sei das coisas bom falando um pouco aqui sobre o nosso cronograma hoje temos o próximo tentativo de lançamento amanhã tá desse foguete da Iane Space essas Soys temos um lançamento aqui da da Rússia dia 2 de dezembro que é um outro Soys só que é o Soys 2.1B russo mesmo que deve que deve lançar o Gonats M30 M31 M32 não sabemos se vai ter transmissão tá mas se tiver eu vou fazer fiquem tranquilos e tentativa de lançamento aqui do do nosso que é o Starship Starship SN8 da SpaceX um dos foguetes mais revolucionais de todos os tempos e não mais revolucionais de todos os tempos deve começar os seus testes de voo de 15km no dia 3 de dezembro tá programa a dor da Scooby não se o foguete explodir nós faz uma vaguinha e paga uma vaquinha e paga boa muito bom não vai explodir não gente vai dar tudo certo eles existe um ditado que fala assim que existe um milhão de coisas que podem fazer um foguete o lançamento do foguete dar errado e só apenas uma para dar certo então eles tem muita precaução para lançar para não ter nenhum problema a perda eu sempre falo isso aqui vou repetir você até chato falando que toda vez que um foguete explode todo mundo perde perde a empresa perde quem é o dono da carga perde toda a indústria de lançamento de foguete perde os governos e perde a população como um todo dos países porque todo foguete que sobe ele tem uma função e ninguém faz isso porque é legal porque é caro para caramba gente eu sempre falo tudo aqui é na casa das dezenas de milhões de dólares ou centenas de milhões de dólares só o foguete mais a carga tem carga de um bilhão de dólares que já foi lançada então é muito importante a gente entender que não torça para foguete explodir eu já comentei isso aqui eu e o Sakhani uma vez entrando numa treta com um astrônomo por causa de Starlink que tinha astrônomo querendo que Starlink explodisse o foguete de Starlink não façam isso isso não é legal qual a sua opinião sobre Elon Musk eu gosto bastante do visionário do Elon Musk acho que ele é um cara que tem ideias muito, muito, muito boas e ele tem da cara a tapa ele arrisca mesmo com relação às empanhas dele os negócios dele ele tem algumas coisas incoerentes mas no geral eu gosto bastante do Elon Musk um dia quem sabe tem uma chance de conhecê-lo quem sabe então isso é essas situações exatamente temos mais aqui comentários mas não vi nada sobre então gostaria de saber se realmente é o lixo espacial ah tá tem o lixo espacial tem pra caramba tem o lixo espacial já teve caso de lixo espacial pra você ter uma ideia ou versão AL de uma estação espacial chinesa que simplesmente perdeu o contato com ela e ninguém conseguia movimentar ela porque tem uma órbita cemitério que caiu num lugar no oceano que chama ponto Nemo se eu não me engano é Nemo se eu não me engano se é ponto Nemo que é o ponto mais distante que tem na Terra ele fica não tem nada num raio de 3 mil quilômetros tá então eles mandam pra lá e e cai só que eles perderam o controle e tinham a chance de cair nos Estados Unidos então já viu o BO né ouvir dizer que Júpiter e Saturno vão estar alinhados não sei a verdade provavelmente sim geralmente quando tem essas coisas é verdade eles se alinham de certo tempo esses planetas vão se alinhando Antônio meu youtuber de pele lisa de Ipanema essas empresas não tem vergonha mesmo só falar que deu scrub não eles falam tá Space Warp foi cancelado sim eu sei chefe panda sabemos já temos aqui o aviso de scrub inclusive na tela já estamos sabendo tá bom sabe pra você tá bom meu querido Tesla Brasileiro obviamente eu sendo bilionário pode ocorrer de propositamente ao diário do lançamento pode você tá pagando tudo faz mas o ideal é que não é porque assim porque que isso é uma coisa interessante de essas empresas elas tem um cronograma apertadíssimo tá principalmente é principalmente a SpaceX hoje tá tem outras empresas que também é o LA bem enrolada mas a SpaceX ela tem um cronograma vamos supor Pedro eu quero lançar o meu satélite hoje tá vou partir de hoje você vai conseguir lançar na SpaceX daqui uns 2, 3 anos se não for mais pra frente tá você não vai conseguir lançar o FH Produções falou só manda o salve o like se der um salve salve pra você meu querido aqui a gente dá salve aqui não tem problema não salve aqui é de graça então é então você pega essas empresas menores a Rocket Lab e outras que estão entrando no mercado eles falam assim ó gente você não quer você quer lançar um satélite pequeno você não quer pagar 60 milhões de dólares lança aqui comigo eu te cobro 6 milhões daqui 4 meses você lança então eles trabalham com outro ritmo por isso que eu sempre falo o futuro tá no mercado de micro satélites tá Pedro Stumer ele falou aqui o que é Scrub Scrub é quando o foguete é adiado meu querido salve pra você tá bom ele é adiado é um termo que a gente usa só a tradução de certo é esfregada esfregar mas existe um motivo pra isso assim quando eu tiver um texto legal que tá sendo escrito pelo Cardoso eu mando pra vocês mano por que você não transmite pelo Tik Tok dá pra ganhar uma redinha boa vai ser legal cara eu tenho interesse até mas eu sou meio velho pra Tik Tok eu preciso abaixar eu nunca abaixei o Tik Tok tá não acho que eu baixei o Tik Tok eu baixei esses dias mas eu não fiz nada lá Daniel Freitas o que acontece com os foguetes que ficam no espaço da PT eles vão uma hora descer pra terra e queimar muito provavelmente tá temos uma outra pessoa aqui que mandou aqui o John Sports só vou dar like se eu mandar um salve salve aí o que acontece com os foguetes que ficam no espaço ali qual os motivos que alguém quer ser contra o Starlink então dá pra entender mas não dá pra entender as consequências tá é o seguinte o Starlink eles são é uma constelação de satélites que deve lançar até 12 mil satélites em órbita chegando a 42 mil possivelmente no futuro é muita coisa tá é é muita coisa mesmo pra pra ser lançada ao longo do tempo tá então eles vão poluindo o céu noturno isso é verdade isso é um fato tá mas o avanço da humanidade por causa de um projeto como Starlink ele é muito absurdo tá ele é uma é um avanço muito grande que a gente que é vale o risco tá então os trônomos são muito bravos alguns uma boa parte deles porque ele causa alguns traços no céu noturno que é o traço de uma de uma imagem de exposição tá é que ocorre quando o quando o foguete passa o foguete desculpa o satélite passa por cima da onde a região está sendo fotografado tá isso infelizmente ocorre é mas isso já tem sido melhorado com o tempo tá por causa do é de umas modificações que eles fizeram no Starlink pra ele ser menos refletivo tá ter um albedo menor tá o senhor Bial eu mandei deixei você como mod aí me ajuda aí por favor tá bom meu querido essa só está aqui mais comentários como funciona o banheiro da Dragon V2 cara eu preciso pegar um pouco mais de informação porque eu achei muito pouca informação sobre essa história do banheiro da Dragon e eu quero fazer um vídeo só sobre isso porque vale a pena é uma história muito boa de se contar qual o papel do Falcon 9 2 Yui falou assim Yui o Falcon 9 2 é um satélite de imagiamento é uma câmera com um nome bonito tá é toda dando uma explicação bem básica aqui mas ele tem a ideia de capturar imagens da Terra tá por isso que ele faz uma órbita polar que a Terra vai girando e aí ele vai tirando foto da Terra toda para fins militares tá bom o José Japson vai demorar para o Starlink estar todo completo vai um pouco tá existe umas coisas do Starlink que é o seguinte o Starlink tem até um certo uma certa época para lançar pelo menos 3 mil satélites senão eles perdem essa licença por isso que a SpaceX está correndo com as coisas entendeu porque se eles perderem esse prazo eles não podem lançar mais vai ter que entrar com um pedido de extensão do prazo então vai ser mó B.O. Boa noite para o Beto Paraíba Games valeu meu querido vou cuidar aqui valeu Daniel Feites obrigado Sniper Caçador vai assustar o povo de novo vai nada o Epico hoje foi adiado o lançamento tá bom é só amanhã teve um problema de telemetria no foguete mas fiquem aí conosco não se esqueça de deixar o like tem mais gente do que like nessa live aqui isso não é não pode hein gente por favor deixem o like aí se inscrevam aqui no Space Orbit estamos crescendo aqui muito bem muito obrigado a todos que estão aqui comigo 199 pessoas recorde desse canal aqui eu vou começar a fazer só live de Scrub todas as lives de Scrub que eu tô fazendo aqui tá dando gente pra caramba eu tô ficando muito feliz com isso gente o senhor Bel tá perguntando se eu descobri como produz o O2 na ISS ainda não estou te devendo senhor Bel não esqueci tá José Eduardo boa noite sou muito seu fã conheci seu canal faz pouco tempo mas minha dúvida é sobre o assunto do foguete da China ele já chegou na luz se chegou como podemos fazer pra ter acesso às imagens José Eduardo salve pra você então é o seguinte ele existe uma questão geopolítica aqui tá a China é uma ditadura tá bom isso eu não estou fazendo juízo de valor se é bom se é ruim ditadores não querem pegar coisas que podem dar errado e mostrar pra pessoas que isso meio que denigra o regime isso pra qualquer tipo de ditadura tá bom então eles vão mostrar basicamente se foi algo muito impressionante e que vai dar muita publicidade pra eles seja publicidade boa ou se aquilo der certo então eles geralmente a China faz isso eles não mostram o lançamento de foguete é muito raio eles mostrarem mas quando mostra eles mostram só a parte que interessa entendeu então é pouco complicado ainda que o lançamento da Chang'e 5 eles mostram muita coisa o lançamento do Beidou que é um satélite de GPS equivalente ao GPS da China também mostram bastante coisa parece que com o tempo eles estão dando uma brida nas coisas mas ainda não é tão aberto quanto uma NASA uma ESA até a Roscosmos algumas coisas é bem mais aberta e a Rocket Lab Space X nem se fala tá bom quais os projetos do Brasil está desenvolvido o Brasil agora pelo dia no salve pra você ele está querendo entrar nos os Estados Unidos convidou formalmente o Brasil para entrar nos acordos Ártemis os acordos Ártemis eles são as bases para as missões que vão voltar para a Lua não se sabe o que os Estados Unidos gostaria que o Brasil fizesse mas vários outros países se não me engano 15 países já assinaram esses acordos Ártemis e estão avançando eu queria muito que o Brasil participasse participasse efetivamente construindo alguma coisa porque a gente foi expulso da Estação Espacial Internacional porque não entregou uma parte minúscula que a gente queria fazer tá precisava fazer Tesla Brasileiro rapaz aqui no Brasil poderia ocorrer caso tivesse acesso aberto aos arquivos veja por exemplo carros elétricos voadores que utilizariam aeronosserro como bateria de energia infinita ô louco essa foi longe instamelinferreiafc falou que hora vai ser o lançamento minha querida lançamento só amanhã foi adiado faltando 5 minutos na verdade faltando 1 minuto muito obrigado vou dar um hate aqui de novo muito obrigado por ficar 5 minutos falando na live aqui e não falar eles ficaram fazendo uma entrevista sendo que o lançamento tinha sido cancelado fazia 5 minutos tá então eles pessoal mandaram bem mal tá bem mal mesmo mas acontece Edivano falou boa noite Skrubo Skrubo isso aí por que eles não soltam pela manhã é porque gente lançamento de foguete tem um ciclo de coisas que ocorrem tá então por exemplo eles tem um problema de telemetria que nem foi ocorrer aqui nessas roias bonitinhas que tá aqui eles tem que esvaziar o foguete inteiro isso leva um tempo tá assegurar que não tem nenhum risco de de contaminação ou de alguma alguma vapor ou fumaça que possa fazer mal eles tem que descer o foguete aí eles vão olhar ver o que aconteceu verificar e aí eles entram novamente no ciclo de lançamento isso demora é por isso não é porque vai lá alguém aperta um parafuso e acabou antes fosse se fosse seria maravilhoso coloquei até no data show para dar isso você tá você tá zicando tudo aqui minha filha tá zicando tudo vamos ver aqui temos um comentário que parece interessante aqui a Google tem os próprios satélites e quais foguetes foram levados a órbita o Rocha salve pra você o 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 2k muito bom muito obrigado continua se inscrevendo aí gente 2k muito bom continuando crescendo aqui o Space Orbit de pouquinho em pouquinho vocês fazem parte dessa história aqui junto comigo esse canal não existiria sem vocês maravilha valeu é seguinte então a Google tem alguns satélites que ela tá entrando como parceira tá mas ela não tem nenhum satélite satélite da Google mesmo não tem tá a ele tem algumas parcerias ela tem com quase todos tá quase todos mesmo que eu acho que eles não querem entrar nesse rolo de ter que operar entendeu então por isso que eles entram como 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 parceiro aí o Rob Esportes Radicals o que é essa fumaça branca no foguete é oxigênio líquido é que tá ele tá evaporando tá e aí ele solta essa fumaça e é ele que tá dentro do tanque ajuda uma partida a queima então como ele ele tá numa temperatura muito baixa ele vai esquentando eles vão soltando esse oxigênio líquido pra ele não é não fazer pressão dentro do foguete tá Arnaldo falou vai crescer bastante o câncer do space orbit esses escritos também se eu quiser isso aí muito bom gente vai dar pra ver de fortal acho que é pra fortaleza né Matheus muito difícil de fortaleza tá mas amanhã quando tiver lançamento olha pra Noroeste pega a bússola do celular porque é um aplicativo de bússola olha pra Noroeste você tem uma chance de conseguir ver tá Ítalo Rodaílio salve você teu amigo chamado Ítalo muito gente boa por sinal eu estou muito animado pelo lançamento do foguete Ítalo queremos você aqui amanhã então também tá bom porque o lançamento foi adiado pra hoje vai ser só amanhã tá por causa de um problema na coleta de dados na telemetria tá bom mas vamos continuar aqui que tá muito boa essa live eu cheguei aqui quando a rua nem era pavimentada isso aí vamos ver aqui deu scrub deu André deu scrub programa a dor nossa um scrub parece ser meio prejudicial e caro o foguete já que muitos processos precisam ser refeitos sim caro um scrub custa uma grana tá dependendo do nível que tá o scrub aí gente é uma grana mesmo porque tem combustível que se perde oxigênio por exemplo você tá perdendo ali entendeu na boa parte dele vai sendo reposta e vai sendo perdida tá só ver o caracol aí diz fortaleza fortaleza muito bom esse foguete vai pra onde mesmo o Fernando Marques esse foguete vai pra uma órbita chamada heliocêntrica tá uma órbita SSO é uma órbita que acompanha o movimento do Sol mas ela vai ali em direção aos polos tá então ela vai vai ficar seiscentos e poucos quilômetros 611 quilômetros tá vamos lá quando tiver com o canal grande tem que lembrar dos inscritos do começo olha gente eu vou falar um negócio pra vocês vocês acreditam tem um canal que tem 20 mil inscritos não é de lançamento é um projeto e eu tinha inscrito que acompanhava o canal desde quando eu tinha 100 inscritos tá 110 inscritos por aí então eu lembro tem uma coisa que eu sou bom é memória tá então o senhor Biel por exemplo aqui ó assistia a live quando tinha 3, 4 pessoas assistindo tá hoje a gente tá com 200 200 pessoas assistia quando 3, 4 pessoas tinha aí então não se preocupem que eu vou lembrar João Marquezine tem qual é a carga é o Falcon 9-2 é um satélite é imagiador que chama tá nome bonito para uma câmera muito potente e Scrubs foguete de quantos estágios são 4 estágios sniper caçador tá o primeiro estágio são os boosters que tem em volta dele dá só isso tá o segundo estágio é esse corpo aqui tá terceiro estágio tá mais aqui para cima e o quarto estágio é só um negocinho que tá aqui bem no finalzinho tá ela estava para Minas Gerais aí do Rodzinho muito bom cara o Scrub não me interessa e sim a enrolação para contar o Scrub é então essa enrolação que rolou hoje para dizer o Scrub foi sacanagem eles já tinham cancelado o voo cinco minutos antes e os caras estavam lá falando outra coisa aí entrou lá o CEO e falou então deu o Scrub ontem foi basicamente a mesma coisa não foi muito diferente não não peço a acompanhar por esse tempo valeu valeu vai sair vai sair hoje amigo não só amanhã só amanhã hoje já tomamos aqui mais um Scrub aqui na Oelha Claudiano o que realmente o Brasil deve fazer para se envolver neste ramo é investir é investir e na minha opinião o que deveria ser feito para o Brasil conseguir eu já falei isso aqui várias vezes mas vale a pena sempre repetir o que o Brasil tem que fazer para conseguir investir nesse mercado gente é investir em empresas o investimento estatal o Brasil não vai fazer não é que eu seja contra o investimento estatal o Brasil não vai conseguir fazer porque não tem organização e não tem condição de fazer então investe em empresas tipo Embraer Avibras entre outras empresas fabricantes até de equipamentos militares elas vão conseguir com o impulso certo elas conseguem fazer com metas e tudo mais tá bom José Jaspion por que querem voltar para a Lua de novo olha a Lua do ponto de vista científico o Sr. Jaspion ela é bem interessante tá do ponto de vista econômico muito pouco ela tem um combustível interessante ali que pode ser utilizado para fusão nuclear que se chama Hélio 3 o Hélio 3 é uma variante um isótopo do Hélio que pode ser utilizado para fusão um pouco mais mas do resto não tem muita coisa não mas é mais do ponto de vista científico acho que a gente está precisando avançar nesse ponto mesmo como sociedade como humanidade Vitor Vignoli falou que amanhã pode ser cancelado segundo Scrub já é segundo Scrub meu querido salve para você pode dar Scrub pode assim pode ser que não não tenha Scrub pode ser que eles adiem mesmo Scrub é quando já está na sequência de lançamento e adiamento então a gente só vai saber amanhã porque um problema pode ser um problema super simples tipo olha nós estamos recebendo um dado de um sensor troca o sensor dois minutos cara troca e volta a funcionar mas pode ser algo mais complicado tá Márcio Caldas falou tem acionautas lá dentro não esse não encontrei nos recomendados já gostei me escrevi valeu rocha muito obrigado muito obrigado Pedro posso mudar o Sr. Biel se você acha que precisa multar você multa se eu achar que não tem que multar eu te aviso tá é mais fácil a gente combinar assim tá bom mano se você quiser ajuda pra TikTok manda aí se eu tenho experiência no aplicativo posso te ajudar experiência no aplicativo boa tem bastante patrocinado boa de inglês eu vou procurar sim tá bom vou procurar se tiver dúvida eu converso com você na live aqui a gente vai ajudando depois a gente troca umas DM tá bom quem sabe eu jogo falou a ida na lua é meio que pra fazer um gateway não é a gateway gente ela é uma estação espacial lunar assim ó tá ela é só um por enquanto ela vai ser só um módulo que vai ser mais pra dizer olha temos alguma coisa em órbita da lua tá mas a gateway ela é a ideia ela é ser um interposto ali pra viagens mais longas Solomax acho que só só alguma empresa privada conseguiria fazer algo aqui no Brasil parecido com Alcântara se for deixar na mão do governo vai nunca vai pra frente é na verdade o dinheiro tem que vir do governo na minha opinião nesse momento que estamos hoje e aí e com empresas privadas tá projetos de empresas privadas mesmo olha vamos pagar tanto você me entrega isso é isso tá amanhã mesmo horário galera isso aí amanhã mesmo horário 10 horas da noite começa a live Jaqueline Xavier como um astronauta volta do espaço olha nesse caso esse foguete específico ele é possível fazer viagens circuladas essas sóios não as sóios da alien space mas as sóios tradicional eles vão numa cápsula e essa cápsula ela tem condição de retornar pra terra mas é um pedaço muito pequeno dela que volta e queima na atmosfera uma temperatura altíssima e consegue sobreviver tá é bem interessante esse ponto de retorno a gente deve ter retorno de cápsula agora só no ano que vem tá é só no que vem imagina o povo que adiou o voo pra nada é acontece acontece tem alguém no foguete não Elisiane eu não tenho ninguém essa missão não é tripulada tá no Maranhão tem uma base de lançamento de foguete sim a base de Alcântara Fernando é a base de Alcântara mas a base de Alcântara tá tão parada quanto a minha conta corrente tá gente então quando o dólar baixar quem sabe o Brasil pensa em investir nisso Jordan então não precisa baixar o dólar exatamente se a gente criar a tecnologia nacional tá e olha aí eu não sou muito desse lado assim pra falar isso no governo Lula o Brasil tinha esse programa espacial no governo Bolsonaro o Brasil perdeu a base de Alcântara não José não vou nem falar independente de assuntos políticos não vou nem entrar nesse 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 ponto a gente teve um lançamento lá pela Soyuz do Marcos Pontes que hoje é ministro até lá do Bolsonaro e tudo no governo Lula tá o Brasil descompanhou coisas em todos os governos recentes nos últimos 30 anos do ponto de vista espacial tá então não é questão nem de governo é questão de estado que a gente fala quando o estado que vacila o Brasil vacila não é o governo só não é só problema do governo quero dizer tá não tô minimizando o papel do governo não 22h33 começa o lançamento tá hoje foi adiado por um problema de de telemetria tá sniper, caçador, scrub agora mesmo inscrevendo no canal gostei vai dar muitas informações isso aí essa é a ideia tá a ideia é trazer informações e aproximar vocês desse mundo maravilhoso do lançamento de foguete que é uma coisa fantástica tá meu sonho é ver um lançamento de foguete ao vivo ainda não tive essa oportunidade eu fui para os Estados Unidos em 2018 quando ia ter um lançamento de SpaceX na época que eu tava lá mas ele foi adiado e eu não consegui ver mas eu ainda vou conseguir quando acabar essa pandemia eu vou conseguir lá para os Estados Unidos em algum momento lá e para ver um lançamento nem que seja bem rapidinho mas eu transmito para vocês de lá pretende colocar instalações permanentes na lua nessa década sim a ideia é essa tá no final dessa década provavelmente tá Victor o Hunter pode ser vendedor para alguma empresa espacial do Brasil não fora do Brasil não pode tá o Hunter é nacional não pode ser não pode ser vendedor pode ser utilizada vendida não tá amanhã mesmo horário valeu Camila e Brasil marionete é o teu rolo meu sonho é ser o Sonata boa a gente tem que estudar bastante o Sonata tem que estudar bastante preferência fazer alguma engenharia ou alguma carreira científica pesada pode pode mutar eu vou mutar lembra que eu falei pode mutar se eu achar que não tem que mutar eu desmuto criatório tapeuá boa noite garoto sempre acompanhando os lançamentos por aqui parabéns por compartilhar com a gente imagina criatório eu que agradeço de ter vocês aqui sempre comigo seu lançamento da Soyuz infelizmente não ocorreu hoje vai ocorrer amanhã estamos nesse aguardo de lançamento a Arianespace tem muito problema disso de adiar lançamento é um pouco complicado canal jogos vai dar pra ver do Brasil isso já responde a do Alisson aqui também se vocês estiverem ali na região do Amapá norte de Manaus que é norte de Manaus desculpa norte da Amazônia só com Manaus na cabeça norte da Amazônia que não tem nada ali só floresta basicamente e norte ali do Pará um pedaço do Ceará por aí Pedro você é formado em que? Camila eu sou formado em gestão e tecnologia de informação mas eu fiz geofísica na USP eu só não terminei o curso porque eu tava de saco cheio mas eu fiz até o último ano ali fiz até o penúltimo semestre é isso terminei faltou o último semestre só eu fiz porque eu não ia trabalhar com aquilo eu já tava cansado mas eu fiz toda a parte ali fiz matéria de astronomia fiz toda a parte de geofísica física cálculo fiz toda essa parte aí eu faço isso aí eu fiz tudo temos aqui já é o perguntador do Brasil orgulho pra eles estar lá em cima pessoal do nordeste mandando bala aqui no canal ah eles vêm no Piauí será que vai dar pra ver de novo? cara é difícil muito quem tá ali no Ceará deve ter mais chance de ver eu não sei se às vezes alguém que tá em Roraima não Roraima é muito difícil tem alguém de Roraima é Roraima ou Roraima sempre tem essa discussão eu conheci um cara de Roraima que ele falava que era Roraima e aí falei ou vai lançar William não vai lançar só amanhã hoje deu Scrub tá bom? amanhã o lançamento mesmo horário 22 horas 22 horas o lançamento começa a live 22h30 o lançamento falaram aqui o Arnaldo fala teu nome pessoal que tem gente chamando de Scrub não não o nome é Pedro que está aí inclusive na tela Pedro Palota deu Scrub Caetano estamos aqui com imagens recuperadas tá bom? salve pra você William ainda bem que sou do Ceará isso aí já é esse arte no gesto 3D construção JC boa é do Brasil não meu querido não é Victor Vignone Geofísica na USP é boa valeu isso aí muito bom quem é da geofísica também é o Sacani o querido Sacani Sergio Sacani lá do Space Today também foi meu veterano ali de faculdade ali não lembro dele na faculdade mas ele também é do mesmo lugar do IAG que nem eu dá pra ver do Ceará se você estiver no Norte sim Denis salve pra você por estar aqui valeu a gente já precisa ter canais gringos que postam atualização Starship pensa em fazer o mesmo também penso eu penso em fazer mas eu fiz um acordo comigo mesmo que esse canal todos os vídeos que eu fosse mandar vídeos para o canal que não fossem lives ou textos de lives seriam feitos com roteiro produzidos e tudo mais por isso que não está saindo muitos vídeos mesmo no canal eu fiz só um vídeo até hoje no canal editado eu tenho um vídeo do Falcon 9 que eu vou fazer eu vou gravar essa semana mas nem que seja a última coisa que eu faça e eu vou soltar esse vídeo é um vídeo sobre a história toda do Falcon 9 do primeiro voo da concepção até os dias de hoje tá muito legal viagem científica até a lua esse não esse não esse não é pra lua Rick GM manda salve sou de Belo Horizonte salve pessoal de Belo Horizonte salve pro Rick GM muito bom a USP tem um reator nuclear a USP tem um reator Tokamaki tá eles tem um Tokamaki lá Tokamaki é na verdade tem um reator sim eles tem um eles tem um reator se eu não me engano sim agora eu tô lembrando é lá no é no IPEM é no IPEM tem lá lá perto do Morro da Coruja quem conhece a USP sabe onde é ele já partindo pro Amazonas se for observar eu sei mas se for pra ir pro Amazonas vai pra Guiana que é mais fácil qual a principal posição que tem que ser formada pra ser astronauta engenheiro engenheiro você quer ser astronauta você vai ser engenheiro ou vai pro exército principalmente aeronáutica vai pra aeronáutica se forma engenharia seja piloto que a sua chance de ser astronauta aumenta muito já chegou a ouvir falar do jogo Kerbal já VXN 7 CSGO Skin STM sim eu tenho o Kerbal eu nunca joguei porque cara eu não tenho tempo pra jogar mais nada ultimamente eu tenho jogando muito pouca coisa mas eu tenho o Kerbal eu comprei o Kerbal uma promoção porque eu gosto muito da ideia do jogo do Kerbal Nando falou o lançamento foi adiado sim adiado parabéns pelo trabalho valeu Jaspion muito obrigado meu querido Antônio Silvino esse lançamento que aconteceu na China fez os Estados Unidos acordar porque os Estados Unidos estão com o pensamento de começar a levar o ser humano pra fora da terra em 2030 na verdade gente tudo que tá acontecendo agora já foi discutido há 10 anos atrás é sempre assim tudo é muito demorado mas a ideia missões Artemis vem justamente de uma competição de uma nova corrida espacial principalmente a China e os Estados Unidos Solomax como você sabe onde o foguete vai passar pra poder nos informar os locais que possivelmente vamos poder ver Solomax primeiro a gente sabe onde ele vai ser lançado isso ajuda muito e sabe a direção dele ele tá indo pra norte nesse caso está nas informações do informe da missão isso a gente consegue no site da empresa já ouviu falar do jogo Space Flight Simulator cara falaram aqui dele mas eu nunca vi eu tô sendo bem sincero o pessoal falou aqui mas eu não vi mano meu olho tá ardendo porque não pisco fico olhando pro chat não deixa passar nada não pode relaxa gente fica tranquilo temos mais comentários legais aqui vamos ver aqui já ouvi falar saudações só pra esse canal valeu André Vega é Vega mesmo fala cara Lígia e amanhã tem aula olha só tá acabando o ano vocês vão ter aula até o fim do ano que tá na escola se ferrar agradece a doença o malware humano que nem diz o menino lá do Lock News fiz uma missão até Marte com foguete que eu montei parecido com Saturno 5 com algumas adaptações depois fiz uma órbita com o pé e astro de 70 mil quilômetros em Marte boa muito bom daí fiz a entrada e explodiu maravilha vai ter bandeira da China na Lua na verdade a China já mandou várias missões pra Lua a última delas foi a Xangie 4 que tá lá na Lua é uma missão bem legal a China tá avançando muito bem e agora a China tá mandando um um rover pra Lua um robozinho ali pra Lua pra Marte desculpa na missão Tianwen 1 tá em direção a Marte junto com o Perseverance e o Hope um orbitador eles devem chegar lá em Fevereiro se a gente tiver condição de transmitir transmitiremos aqui pra vocês também tá Scroob December o Martin Vard que falou é estamos repetindo o Scroobtober aqui né começamos bem o final de novembro começo de dezembro tá bom né de dar o as missões aqui de fazer as missões o foguete da China já chegou Alisson ele já tá se preparando pra pousar tá nos próximos nos próximos horas aí ou até o final de amanhã ele deve pousar tá Veiga mesmo valeu isso aí André Veiga muito bom quer falar o nome de vocês tudo certinho tá Camilo quanto a de quem achou que ia terminar o colégio de 2020 é o ano pra quem quem tá estudando vai acabar na China tem empresa privada fazendo lançamento também tem tem uma empresa privada ela é financiada pelo Estado também mas tem uma empresa privada que tá indo nos moldes da SpaceX tá com pouso e tudo mais coisa meio meio maluca assim também tá temos mais aqui traders iniciantes é isso aí o que está acontecendo vai acontecer tava vendo vídeo sobre o espaço cair aqui de parquerias boa trader já foi pra você aqui estamos acompanhando uma tentativa de lançamento do foguete Soyuz tá um foguete europeu junto com a Rússia tá mas ele foi adiado até amanhã tá por causa de um por causa de um pequeno problema na telemetria ele telemetria ali os dados que eles coletam do foguete tá olha eu vou deixar uma tela um pouquinho menor aqui pra vocês conseguirem ver a base do foguete que é bem grandinha essa base aqui depois eu volto pro tamanho certo salve para o Douglas Cabler muito bom o nome meu nome é Daniel Scrub o sniper falou muito boa vai dar pra ver da minha casa será depende onde o senhor morre Hernandes Gomes de Souza boa noite quando vai ter lançamento pelo lado Vanderlane vai ser só em fevereiro na missão Crew 2 talvez tenha uma missão da expedição 65 da Soyuz mas aí eu tenho que ver talvez tenha uma Soyuz o JS falou aqui poxa China Europa manda foguete tecnológico para o Brasil e a internet é ruim a internet da Europa é bem ruim é bem ruim mesmo Estados Unidos é uma maravilha de internet é vamos ver aqui viu o foguete da China aqui do Ceará foi lindo muito bom KLT sorte muita sorte vocês que viram vale muito a pena é um evento maravilhoso eventos que você tem que ver na sua vida lançamento de foguete e eclipse total do sol pode ser o anelar também pode ser o eclipse parcial não tem problema mas o eclipse total é lindo 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 e o robô que está caminhando de Marte Vitor Vignone ele está caminhando de Marte é o Tianwen da China e tem o Perseverance dos Estados Unidos ali que devem chegar em fevereiro e o Perseverance deve mudar muita coisa que a gente já conhece de Marte mesmo já tendo muita coisa sendo conhecida pelo Curiosity então a gente vai ter câmeras de altíssima resolução imagens que a gente não tinha capacidade de fazer antes tem 24 câmeras no Perseverance vai ser bem legal Tiago Tales eu ouvi falar que está indo para o Acre e o Foguete confere o pessoal zoando que sempre tem uma zoia com o Acre coitado tinha um cara do Acre aqui outro dia o cara de Rio Branco coisa bem legal vai dar para ver do Nordeste só se você estiver provavelmente no Ceará provavelmente é o Sr. Bial dando um toque aí gente convida em falar palavrão por favor se não complica um pouco para quem é mais novinho para assistir Perseverance pode crer Perseverance é fera demais Perseverance que tem uma pilha nuclear porque tem tanto foguete sendo lançado e estratégia será que afetava o futuro o CloseFF salve para você tem muitos estratégias sendo lançadas porque cai o custo a gente tem uma necessidade maior de dados então processamento tanto dados tanto internet olha eu estou com a camiseta da Boeing hoje aqui nem tinha mostrado a camiseta da Boeing ganhei do amigo meu Boeing 787 cara Dreamliner é o avião que você vai voar na sua vida então tem muito satélite sendo lançado hoje porque tem uma necessidade muito grande de dados tanto dados militares quanto dados de comunicação até TV essas coisas todas rádio por satélite e por aí vai e também tem uma necessidade de internet que está começando a entrar vários projetos de constelações de satélites de alta velocidade para internet de alta velocidade e baixa latência como o custo caiu muito dos lançamentos isso é o responsável é a SpaceX e ponto então deu possibilidade de aparecer empresas que tem custos menores como a Rocket Lab da vida e a SpaceX acabou com o mercado ele está recomeçando a SpaceX ainda está uns 5 a 10 anos na frente de qualquer outra empresa no mundo e provavelmente uma das que tem maior chance de talvez conseguir fazer alguma coisa é a Blue Origin você já voou nele no 787 já o Dreamliner é maravilhoso qual o lançamento que você está mais animado para transmitir José Jaspion cara Starship e Falcon Heavy que vai ter ano que vem deve ter 4 Falcon Heavy Falcon Heavy é lindo demais a transmissão do Falcon Heavy temos mais aqui Eric Camargo já assistiu ao vivo Falcon Heavy Falcon Heavy ou é Falcon Heavy ou é Falcon Heavy foi a coisa mais fenomenal que eu já vi na vida foi até o pouso do foguete foi um abraço de Atlanta dos Estados Unidos olha o Eric muito bom onde você viu o Eric qual missão foi fala para mim por favor quero saber Mr. Custom Motorcycle Painting se cai o custo porque o Brasil não lança todo mês cai o custo para quem faz foguete entendeu esse é o problema se você faz foguete cai o custo você não faz aumento do custo mas a mesma o Brasil deve lançar foguete logo tem um satélite brasileiro chamado Amazônia 1 que vai ser lançado no PSLV indiano que é um programa espacial muito barato muito bacana sempre falo muito bem dele aqui pergunto o que são subneutreino caraca o cara fala de subneutreino isso aí é um bagulho de física muito tenso o mercado satélite pequeno está em alta está muito em alta o programador o mercado do futuro de lançamento de satélite não são esses monstrões tipo a NASA ou a AN-5 ou a AN-6 ou a AN-7 que seja e SpaceX eles vão ganhar muito grande eles vão crescer vão continuar crescendo vão evoluir com o Starship e tudo mais mas o micro satélite tem várias empresas que estão aparecendo empresas muito legais Fabio Soares por que foguetes estão tanto sendo lançados me responda primeiro eu falei agora que porque tem uma necessidade maior de satélites e tem outra coisa hoje a gente tem capacidade de fazer transmissão desses lançamentos o que ajuda pra caramba então é muito difícil fazer a transmissão apesar de que tinha transmissão da NASA pela televisão mas não é tão fácil como é hoje é muito mais fácil de fazer o foguete não vai para o Luna se há quanto tempo o rover Curiosity vai durar ele está bem sujinho sujinho não é problema o maior problema do Curiosity na minha opinião é o fato das rodas dele já estarem muito prejudicadas então ele vai começar a enroscar ali para lançar para fazer as movimentações mas de energia ele ainda dura um tempo ele tem uma pilha nuclear ali que deve durar um bom tempo sobre o eclipse solo max vai ter um eclipse dia solar dia 14 de dezembro ele acontece dia 15 até 18 horas o solo max só procura a região para mim que ele vai passar por favor me manda aqui no chat Diego falou está pegando fogo é isso aí tem até uma graça aqui tem as minhas gracinhas aqui quer ver vocês acham que só vocês são palhaço só vocês são palhaço tem isso aqui não errei não é esse é esse aqui está pegando fogo isso aí muito bom vai lançar aqui é o pai do Elton o Elton amanhã foi adiado o lançamento faltando pouquíssimos minutos para o para o refletir o lançamento ele foi adiado por um problema de telemetria que horas vai ser lançado o senhor Janizinho vai ser lançado amanhã às 22h33 da noite horário de barazes olha live começando às 22h por isso que é muito importante você se inscrever aqui no Spaceorbit e deixar o seu like tá por favor deixa o seu like venha conosco acompanhar esse lançamento tá se inscreva aí por favor ative o sininho você no Youtube não te avisa quando começam as lives a energia pura pode ser classificada em uma forma de peso e é um peso o Valdenilson falou cara aí você tem um tem um negócio ali é existe uma coisa chamada massa relativística tá é quando você tem partículas muito pequenas por exemplo tipo um fóton um elétron e por aí vai eles não tem uma massa que é possível ser pesada mas como a gente sabe a velocidade deles a gente consegue através daquela equação bem conhecida do Einstein e igual a mc² a gente consegue descobrir qual é a massa dele e é por isso que se chama massa relativística não é uma massa real principalmente o fóton por exemplo não tem massa mas a massa relativística dele existe então dá pra dizer que a energia querendo ou não é uma forma de medição de massa porque elas são a mesma coisa basicamente tá por que esse foguete fica saindo fumaça? ele tá soltando o oxigênio líquido que tá dentro do tanque porque ele tá evaporando tá então ele só tem esse respiro justamente pra não ocorrer nenhum tipo de problema tá vamos ver aqui Fernando estabilizar a pressão dentro do foguete muito bom muito boa explicação também temos mais aqui que horas vai ser lançado só amanhã Rafael Lopes só amanhã tivemos aqui um adiamento não esperado em cima da hora por causa de um problema de telemetria tá bom? telemetria aquela mesma coisa que tem na Fórmula 1 dá pra saber os dados do foguete Reginaldo Mariano vai pra onde? vai pra uma órbita heliocêntrica a 611 km de altura em relação à Terra Agência Espaçal você assiste o Discovery Channel eu tô muito feliz com um programa novo que saiu Adoro e Controle do Espaço cara eu amo o Discovery Channel eu amo o National Geographic mas pra se atualizar hoje em dia com relação ao espaço é YouTube tem canais excelentes posso até se você falar inglês é melhor mas muitos deles tem legenda em inglês às vezes até em português tem o Syshow Space Space Time Space Time é mais denso muito mais física do que essa parte de astronomia e tal tem tem o Veritasium que é excelente também tem vários vários canais muito bons de ciência que eu assisto que Curious Droid também é um caricaeca bonitão é muito bom é muita coisa boa o Brasil está envolvido na missão das bactérias estomacais pra quem vai ao espaço tá sabendo não qual missão deve ser algum experimento que vai rolar na estação espacial pergunta de onde as partículas obtêm sua massa aí uma boa pergunta e foi isso que existe o bóson de Higgs o bóson de Higgs que foi descoberto ali no LHC no Large Hadron Collider ele foi descoberto ali a origem da massa mas ainda não a origem da gravidade só da massa o bóson de Higgs é o formador ali da massa a grosso modo dizendo temos mais aqui qual a altitude de pé definida para a órbita estacionária tem algum satélite que dá pra ver com uso de alguma luneta simples olha é aqui os satélites de órbita geoestacionária eles ficam ali cerca de 35 mil quilômetros de altitude por isso eles giram exatamente na mesma velocidade que a Terra então eles giram junto por isso que são satélites geoestacionários geo é de Terra e estacionário que é estacionário parado então ele fica parado em relação à Terra por isso que é geoestacionário ele fica a cerca de 35 mil quilômetros de altura de altitude e e aí pra você ver satélites geoestacionários você não vai conseguir tá cara você tem que ter uma luneta simples não o que você consegue ver com luneta e com binóculo principalmente é a Estação Espacial Internacional essa você consegue ver inclusive tem gente que consegue tirar foto da Estação Espacial o próprio Michael Baylor não Michael Baylor não desculpa o John Krause é um fotógrafo um spotter assim de foguete e tal ele tirou uma foto se não me engano foi ele que tirou uma foto da Estação Espacial passando na frente da Lua uma foto fantástica cara esse ano está vindo do Scrib deu o message do Scrib sim mas estamos aqui ainda conversando com vocês Discovery Channel não tem muita fake news não Edson quem tem é o History Channel você tá confundindo com o Discovery Channel não o Discovery Channel é bem legal minha sogra pode ir junto foi não coitada da sua sogra eu tô projetando um foguete de Buster Solid tipo o ônibus espacial só que não mando foto do projeto porque não dá beleza tranquilo o Eric agradeceu muito bom o interesse das empresas na exploração espacial devido aos minérios dos planetas e meteoritos por enquanto não isso é um mito que existe muito que nossa todo mundo quer minerar no espaço na minha opinião aqui de quem conhece um pouco da a mineração espacial ela tem ela vai ser útil quando a gente constrói coisas no espaço tá existem ideias muito longe de fazer isso mas aqui no Brasil aqui no mundo tem muito ferro tem muita coisa que dá pra ser utilizada talvez se a gente tiver uma demanda muito grande por platina ouro prata níquel entre outras coisas pode ser até que adiantem isso um pouco mas por ferro por exemplo não que é a principal coisa que tem em meteoro em meteoro como um todo em asteroides e tudo mais porque aqui só por exemplo o cara já tem ferro suficiente pra sei lá 250 anos ainda do uso que a gente tem hoje é uma absurda a quantidade anda aí qual a sua opinião sobre a agência espacial brasileira começou os caras querem ver os caras querem ver o pinga-fogo é anda aí é o seguinte tá agência espacial brasileira é uma pena a gente já teve um programa espacial até que interessante lá atrás que tinha uma ideia muito boa mas se perdeu essa história que falam muito sobre ah depois que você de Alcântara se perdeu tudo não isso não é verdade tá isso foi falta de investimento mesmo a gente continua formando ótimos ótimos engenheiros espaciais aeroespaciais engenheiros mecânicos engenheiros eletrônicos eletroeletrônicos e por aí vai eletricistas que são pessoas fundamentais pra esse tipo de projeto tá mas eles vão embora muitos vão embora ou vão pra industria aeronáutica e não pra industria espacial e a gente vai perdendo esses caras porque não tem investimento e aí acontece que não existe projeto tá não existe projeto decente pra isso o Brasil tem que entrar no mercado de microsatélites eu digo que já perdeu o bonde inclusive já tinha que ter entrado 5 ou 6 anos atrás pra lançar alguma coisa nos próximos 2 anos então é muito complicada a situação do Brasil nesse momento porque esse gás saindo o senhor Janezinho falou esse gás ele é um oxigênio líquido tá que é o respiro do tanque de oxigênio líquido bom por que não vemos estrelas das imagens do satélite por favor me responda Fábio Soares porque existe uma coisa chamada abertura tá abertura toda câmera tem uma capacidade de luz que pode entrar tá então é essa quantidade de luz você consegue o seu olho consegue fazer muito mais coisa que isso do que uma câmera mas você também tem esse problema se você entra numa sala muito escura vamos supor que eu apague a luz aqui e tem uma luzinha muito pequenininha quando você apagar a luz vai ficar muito difícil de ver aquela luz daqui 1 minuto 2 minutos 3 minutos você vai conseguir ver aquela luz muito melhor e vai começar até a enxergar outras coisas dentro do quarto porque o seu olho vai se adaptando ele vai aumentando a abertura do seu olho aqui da sua ai caramba fugiu o nome da iris não fugiu o nome completamente e aí você conseguir absorver mais luz essa abertura aumenta você consegue ver mais luz você não consegue ver uma coisa muito clara uma coisa muito escura ao mesmo tempo e o mesmo acontece com as câmeras só que na câmera o efeito é até pior então você consegue ver o satélite mas como o satélite está claro e o fundo é muito escuro você não consegue ver o fundo então se você conseguisse ver o fundo você não conseguiria ver o satélite de direitos é uma conta meio complicada é bem difícil qual planeta você gostaria de visitar eu gostaria muito de visitar Vênus mesmo tendo essa história toda de Marte eu acho ideia fantástica eu sei que é impossível mas eu queria muito conseguir visitar Vênus Angelini falou é pupila tá certo fugiu o nome é pupila sua pupila dilata e aí ela vai ter uma abertura maior que vai conseguir entrar mais luz ou não tá bom Reginaldo falou raiz quadrada meu Deus é melhor ter ido assistir o filme do Pelé tá bom fala um pouco sobre o campo magnético da terra o campo magnético da terra é uma coisa interessante o campo magnético da terra ele afeta inclusive viagens espaciais tem os famosos cinturões de Van Belt Van Allen desculpa eu fiquei com Van Allen Belt eu fiquei com o Belt na cabeça Van Allen e eles podem ter algumas convergências do campo magnético que podem afetar a comunicação essas coisas tanto que tinha um problema com relação às missões Apolo para a Lua que tinham medo que isso afetasse os astronautas tanto da parte de radiação quanto da parte de comunicação mas descobriram que não é tão ruim quanto se imaginava e eles fazem uma forma também de evitar uma parte dos cinturões de Van Allen tanto na parte de radiação porque ele acaba juntando uma parte do campo magnético que é mais fraco que tem mais radiação e converge é bem complicado mas o campo magnético da terra a gente só existe porque tem campo magnético na terra se não existir a gente não estaria aqui a sincronia de partículas interlaçadas acontece ao mesmo tempo se sim na física relativística ao mesmo tempo é um negócio meio complicado o Marcelo Ribeiro falando de quântica ele está falando aqui na verdade de interlaçamento quântico e interlaçamento quântico ele ocorre ao mesmo tempo mas na prática não tem transferência de informação então é ainda um dos mistérios da física exatamente como funciona o interlaçamento quântico é uma coisa que a gente sabe mais ou menos mas não tem muito Snow falou falei com você no Instagram te assisto desde Minecraft Oi e aí Snow tudo bom meu querido a gente trocou uma ideia no Instagram esses dias tudo certo estamos aqui acompanhando o scrub do lançamento da Soyuz aqui perguntaram se o lançamento já foi não foi o lançamento não rolou por causa de um problema de telemetallia tá bom Lucas Nascimento acho que sou sortudo sempre que olho no céu vejo algum meteoro de asteroide que você na hora então muito bom você deve estar num lugar bem escuro também porque aqui em São Paulo a única coisa que você vê é poluição você teria a coragem de ir para a próxima central eu iria cara só se segura sim mas é complicado é uma questão filosófica até vai ser que o lançamento demora ou yt vai ser amanhã foi adiado o lançamento infelizmente devido ao mal tempo é ontem foi mal tempo hoje devido a um problema de telemetria por favor não se esqueçam de se inscrever aqui no Space Orbit vai ter lançamento amanhã gente tá o lançamento vai ser amanhã live começando às 22 horas tá então por favor se inscrevam aí para não perder tá bom e não se esqueçam de deixar o like por favor e ativem o sininho tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo é blonde eletrônica o que acontecer se o campo magnético do sol aumentasse em direção até o sol tem um campo magnético tá mas ele não afeta para valer a terra para valer tipo nossa entendeu mas ele existe o campo magnético do sol o que acontece mais é ter explosão solar que aí afeta o nosso campo magnético tá isso ocorre mais comumente tá bom antigamente eles achavam que a informação viajava mais rápido que a luz mas como sabemos é impossível aí pensaram de novo e viram que a informação já estava lá adoro o quântico é isso é um negócio bem complicado tá na verdade a comunicação ali ela dizem que ela é instantânea mas ninguém sabe direito por que ela é instantânea então como não tem transferência de informação a gente está admitindo no entrelaçamento quântico ódio estou fazendo um papo chato pra cacete é que a informação já está lá tá então por isso que é bem complicado isso é um terreno bem cinzento é isso aí tá só um automotivo de Pernambuco vai dar para ver do Brasil se você estiver no nordeste ali para o Ceará norte do Ceará no oreste do Ceará Amapá ou norte do Amazonas talvez você consiga ver o lançamento foi cancelado então foi Luiz Henrique foi cancelado estamos aqui só comentando umas coisas sobre o espaço porque infelizmente foi adiado até amanhã tá bom Valdi Nilsson falou aqui a teoria da relatividade está errada é apenas uma teoria o desligamento de uma dilatação mudança de tempo é causado por abertura do hiperespaço onde isso teoria não significa que ela não é verdade tá teoria ela é um peceito de algo que já foi comprovado você está confundindo teoria com hipótese tá hipótese é diferente tá bom Rondônia consegue ver muito dificilmente vai ser quase impossível você está muito para baixo você não vai conseguir ver não infelizmente Matheus melhor canal valeu Blonde Eletrônica obrigado Blonde Eletrônica básica olha só agência espacial vai estudar muito para ser acionauta e talvez tentaram montar uma agência espacial com o nome que eu uso no YouTube muito bom muito bom isso aí persiga não deixa ninguém desistir e deixar você desistir ninguém vai te botar para baixo já falta um pouco para o lançamento Rafael Oliveira falta 23 horas para o lançamento porque foi adiado até amanhã a foto da situação espacial foi tirada pelo Andrew McCarthy é verdade foi o João Carlos que retuitou do Andrew McCarthy muito boa bela foto uma das melhores fotos que eu vi de transição isso eu chamo de transição na estação espacial vai ser hoje não Black Silva não hoje não só amanhã foi adiado Diego Silva hi salve para você onde vai ser o lançamento do foguetão vai ser lançado na Guiana Francesa tá Guiana Francesa ali pertinho aqui pertinho do Brasil lá no norte do Brasil tá escravo de novo sim Osu Malveira Osu Malveira estava sumido hein rapaz caramba fazia tempo que você não aparecia aqui e Agurimelo qual o propósito do lançamento o lançamento para colocar um foguete chamado desculpa o lançamento para colocar um satélite chamado Falcon I-2 ele é um foguete é um satélite ou outro satélite de para retirar imagens da terra retirar imagens da terra um imagiador uma câmera com um nome bonito tá aqui no Morco vai dar para ver alguma coisa Fernando Rodrigues muito difícil muito difícil é mais para quem está lá para o lado do Ceará é fotografia da estação espacial em frente ao sol em lua foi o André McCarthy não é isso Edson já falei que sim Edson sei se está correto quando eu vi foi o John Krauss que retuitou Renzo Malveia voltou muito bom até 10 meia dos árvores exatamente Pedro Nascimento pois eu não vou ver não a ave mora muito longe infelizmente Reven vou dormir acabei de conhecer seu canal o seu conhecimento já é ótimo continua assim você vai crescer muito longe obrigado muito obrigado não quero valeu boa noite bom descanso para você vai dar para ver da Bahia Moílo muito difícil muito difícil ver da Bahia João Babão se você tivesse oportunidade de estar dentro de um foguete só para dar um rolê em volta da terra com certeza se fosse um foguete em uma Dragon eu ia com certeza Blonde perguntou se vai dar para vir de Minas Gerais não se fosse Falcon 9 a Falcon 9 dá para ir para atravessar o espaço ideal real é necessário fazer um inversor que exceda a velocidade da luz muitas vezes o cara está falando de motor de dobro espacial caraca está assistindo muito Star Trek Sofia Lauren salve para você minha querida Luiz Henrique vou dormir também gostei do canal apesar de não ter entendido esse negócio de interlaçamento não se preocupa ninguém entende existe um preceito na física que fala que se você entendeu como chama em quântica você está errado fica tranquilo não tem problema ninguém entende vai dar para vir de Manaus talvez um pouco difícil mas talvez sim Lucas vai dar para vir no céu se você estiver no norte do país sim e Agri Mello sou novo inscrito para a minha live estou assistindo mas sempre que tiver está por aqui por isso que é bom as outras pessoas se inscreverem e deixar o sininho ativado se não o YouTube não te avisa quando começa a live sempre verifique se o YouTube não se inscreveu faz poucos dias que passou o foguete da China sou de Teresina muito bom muito bom esse aí passou por cima do nordeste assim na horizontal aí fica mais fácil de ver Sofia Laura falou oi já falei oi para ela mas a unidade só pode entrar em operação quando o abraço da luz atinge meu Deus que loucura Pernambuco vai dar para vir muito difícil para onde não vai dar para vir de Alagost também não estamos aqui no nordeste vai dar peso só para quem ali está no norte do Ceará VHS da Praça acho que a galera estava lá já deve ter pensado se fosse o Falcon 9 já tinha lançado era mais barato é isso mesmo o Falcon 9 tem uma razão de scrub ali ou seja a quantidade de scrubs que ele tem é muito menor do que outros foguetes ele dá muito menos scrub esse ano ainda que teve um pouco mais de scrub do que o normal então está tudo o Falcon 9 é um foguete muito impressionante manda um recado para os terraplanês não não gente vem comigo que eu mostro eu ensino vocês tá bom quem quiser quem ainda duvidar eu estou aqui para explicar tudo para vocês vamos trazer essa galera para o nosso lado vou pegar minha cadeira de praia colocar no quintal para ver se esse foguete semana passada foi Xangui e sim que amanhecer aí tomara que dê Marcelo tomara esse foguete é da Rússia ele é um foguete da União Europeia com uma parceria com a Rússia tá o Wander Nilsson se não vocês podem com seus melhores equipamentos dar um pesquisa deixar o cinturão de materiais do universo caraca que loucura Tequila tem uma pergunta boa Tequila salve para você existe o temor que se algo com massa viajar mais rápido que a luz do universo for de colapsar que a Rússia tem massa a luz não tem massa tá o preceito básico não tem massa mas a gente não tem nenhuma prova ainda apesar de ser uma pessoa super cética com relação a dizer que a teoria da relatividade é a teoria final ela é funciona muito bem mas ela não resolve a polona quântica tá então vamos ter que aprender um pouco mais para ver o que que a gente vai aprender com relação a isso vai dar para ver do post pianga post pianga vai dar para ver isso aí vai lançar hoje é fodeado fodeado Matheus Viega meu querido só amanhã dá para ver de Minas Gerais não cara se ver de Minas Gerais é que tem alguma coisa muito errada quer ver se lançar Deck Samurai amanhã foi adiado hoje em cima da hora foi adiado só amanhã tá 23 as 22 horas e 33 minutos vai ser lançamento 22 horas começa a live Matheus você chega cheguei e vi gostei de você muito obrigado Matheus gostei de você também por ter mandado seu comentário aqui salve para você povos da Xanguia assim vai ser transmitido boa pergunta João Vitor estamos aguardando espero que sim qual o objetivo desse foguete para o espaço é o lançamento ali de um lançamento de um foguete um satélite imagiador um satélite para tirar fotos do espaço olha temos um usuário verificado aqui Renilson Campos oi tá sumido opa eu tô sumido tô sumido o outro tava aqui mas salve para você Renilson muito obrigado pela sua presença aqui meu querido Albert Einstein ensinou os rádios da luz que a possibilidade de grande nossa ocorre em trajetórias curvas mas isso não é uma teoria na verdade olha o ponto interessante é que a luz sempre segue em linha reta ela só é o espaço que se curva em relação a ela mas ela continua em linha reta é muito louco é difícil de pensar mas é difícil Olá de Alcântara muito bom tem gente Alcântara muito bom foguete vai para algum planeta não Sofia esse vai só para a órbita da terra mesmo o Renilson falou só to zoanão de boa tranquilo Lucas M.M. salve a galera de Pernambuco caraca vários usuários verificados aqui obrigado gente valeu pela presença estamos aqui acompanhando o pós-scrub do foguete da Soyuz aqui Adnilson me tira uma dúvida quando eles lançaram um foguete eles comunicam alguma torre de aeroporto no Brasil sim na verdade não é um aeroporto existe uma uma retransmissor em Natal tanto que o lançamento que o lançamento da Xangue 5 não não é lançamento da Xangue 5 se não me engano teve uma retransmissão em Natal que ocorreu como passa na região até a própria base de Natal toda vez que tem lançamento da Ariane 5 eles fazem uma retransmissão de sinal para eles ali então o Brasil de quem ainda não participa dessas missões de alguma forma obrigado por responder esse quer ver obrigado meu querido vejo que você entende da solta eu tento tento trazer o mais de informação possível para vocês aqui André Correia salve para você muito bom aqui Águas Belas Pernambuco Brasil valeu Pedro Tenor salve para você faz uma propaganda do meu canal o pessoal está pedindo propaganda gente é só como funciona esse conselho de informação já está em um ponto determinado antes de ser enviado é uma boa pergunta por isso que a física é complicada Jonathan Oliveira salve para você será que no futuro isso vai ser menos perigosos eles estão cada vez menos perigosos tá gente o Falcon 9 está na casa dos 98% de missões bem sucedidas o que é muito bom tem que ser muito mais ainda para se comparar com um avião mas está melhorando boa noite Espírito Santo Ian Barbosa boa esse lançamento tem patch então eu não achei o patch dessa missão tem missão que não tem patch mas deixa eu ver se eu acho aqui Falcon I2 patch deixa eu ver se eu acho mission patch tem missão gente que não simplesmente você não acha as missões americanas todas tem patch todas as japonesas geralmente tem também mas esse aqui acho que não tem patch eu até dei uma procurada ontem mas eu não tinha achado mas as missões americanas todas tem eu sempre coloco aqui eu tenho colocado porque é muito legal vale muita pena é uma parte legal da missão salve para o São Luís do Manhão Francisco das Chagas manda alô para Altinho Pernambuco salve para você muito bom momento do lançamento que eu falei salve máxima força dinâmica neles estão falando aí do Matheus falando de Max Kill muito bom o que você acha do homem você acha que é verdade é verdade gente por favor é verdade tem milhões de provas Lucas MM salve aí de novo se aqui eu colocar alguns propulsores na minha XJ6 eu consigo chegar na alô também cara XJ6 eu vi um vídeo outro dia o cara turbinando uma XJ6 Lucas MM eu tenho uma Kawasaki para quem gosta de moto eu tenho uma Kawasaki manda salve para a Curitiba Dinei salve para você Dinei que tem nome de jogador do Corinthians rapaz manda alô para o Altinho já mandei vamos lá se eu ver alguma falha no lançamento qual vai ser o modo de agitar o Starship então o Starship ele tem uma isso é uma coisa interessante de perguntar porque realmente é uma pergunta bacana tá o Starship ele não tem um sistema de abortagem como tem a a cápsula Dragon o sistema de abortagem do Starship é o próprio Starship que fica em cima do Super Heavy então diz o Elon Musk que ele é capaz de ativar os motores em uma mesma velocidade dos motores Draco ali é muito Super Draco muito próximo que tem na Dragon e isso você ia utilizar como um módulo de escape ali mas isso é só o tempo de agente tá bom as jornaltas americanas não iam usar mais a Soyuz não já não usam mais o último lançamento que ocorreu da Soyuz foi na Expedição 64 agora que ocorreu esse ano ali agora no penúltimo trimestre terceiro trimestre que foi com a a Kate que subiu e aí ela foi a última a jornalta americana na Soyuz agora todos vão de Dragon ou Starliner da Boeing tá bom só um tomativo fãs uma pergunta propaganda esse lançamento de hoje é de hoje mesmo Frank Vianes essas imagens são de hoje mas como o lançamento foi adiado a gente vai ter só amanhã uma nova tentativa tá bom meu querido o Thiago Cipro vai dar pra ver do Brasil só quem está no norte salve para MBTV de Varginha olha a casa do ET é muito bom que legal quando o próximo lançamento amanhã tem o lançamento essa tentativa de lançamento a gente deve ter um lançamento da Soyuz russa mesmo que deve ocorrer nos próximos dias no dia 2 ali de dezembro mas não sei se vai ter transmissão o Dinei falou que ele é palmeirense aí eu sei mas só tinha que zoar você porque o seu nome é Dinei entendeu aí você fica tranquilo isso aí muito bom todos são bem-vindos você vai transmitir o voo de 15km da SN8 sim Gessalchans com certeza tá a ET Rodolfo já desembarcar eu lá o pessoal falando aí Fábio Bock valeu sabe muito valeu obrigado Fábio salve pra você que hora vai ser o seu lançamento lançamento só amanhã tá bom Felipe por isso que é bom o pessoal aí deixar a inscrição deixar o like ativado aí porque senão o YouTube não te avisa e ativa o sininho também tá aí amanhã vai ter vai ter uma nova tentativa agência espacial Pedro você Pedro você ficou sabendo da trajetória do Apophis mudou pra uma trajetória de pequeno risco sim eu vi eu vi que que o o Apophis teve eles recalculam uma órbita todo o tempo desses satélites e eles vão às vezes eles passam perto de um outro corpo que tá mais desviadinha às vezes de um outro asteroide às vezes até de uma órbita de um planeta que tá meio longe mas afeta então eles vão se recalculando toda hora então as chances do Apophis acertar a Terra diminui mas que já é pequena ah foguete não bate no não não tem nada de domo não nada de domo ah xj pessoal falando aqui mas não sabe pra São José dos Campos boa já fui muitas vezes pra São José dos Campos valeu Adilson ali tem o INPE ali Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais muito bom quem você acompanha do meio André Salles eu acompanho o Sacani o Felipe Rime a Ned sem ser os estrangeiros que é o NASA Space Flight ali o deixa eu ver quem mais que transmite ali o Marcos Hauser umas coisas do Marcos Hauser o Félix Chang do I About It e tal mas pouca gente faz isso aqui no Brasil mesmo de transmitir sabe da grau não sei não nem tento cara essas coisas eu sou muito melhor dirigindo carro do que moto apesar de eu gostar de moto eu sou muito melhor dirigindo carro Marcelo de São Gonçalo Rio de Janeiro muito bom Marcelo salve você Tiago vai dar pra vir do Ceará se você estiver no norte ele perde Fortaleza talvez tá porque tem que entrar em órbita e não sobe em linha reta porque a órbita a gente vou dar uma explicação aqui que talvez ajude pensa a terra como um ralo como um ralo até sem desafinar tá pensa a terra como um ralo então quando você joga a água no ralo ele vai girando ele vai descendo vai tipo um funil vai descer a órbita funciona mais ou menos da mesma forma a terra tem a gravidade e pra você girar em torno dela você tem que continuar se mantendo uma trajetória estável que você não caia para o centro da terra ou seja cair para a terra de volta então você tem uma certa velocidade que você em vez de você vamos supor que você vai numa velocidade 1 aí você sobe e pum cai na terra velocidade 2 você sobe e cai mais longe da terra na velocidade 3 você tipo está acelerando e você não cai mais ou na prática você cai o tempo todo você entrou em órbita da terra e você fica girando por isso que eles são lançados assim porque é mais fácil você ganhar a velocidade na horizontal do que ganhar a velocidade na vertical tá bom e também tem a forma de injeção da órbita que é um pouco diferente sobre a teoria do universo ciclo que é plausível é plausível sim existe combustível a gás para o foguete não todos são não não existe todo combustível líquido tá combustível líquido ou sólido Everyday Astronaut eu já acompanhei ele mais tempo mas eu fiquei com muita preguiça dele e ele me bloqueou no Twitter porque ele fica enchendo o saco de Elon Musk aí eu falei pra ele que ele exagera nos tweets de Elon Musk que ele ficou bravinho e me bloqueou mas aí se dane o conteúdo dele tem umas coisas legais mas ele já foi mais humildão que o Dragon vai lançar de 5 olha lá qual é o Dragon isso aí é bom qual é o lançamento Yui Correia amanhã às 23h33 live começando às 22h e aí galera vamos chegar nesses 400 likes aí tá com 384 vamos lá quem não deixou o like deixa aí por favor Everton já falou de falar de Nibiru meu Deus do céu cara Nibiru só dos anos 90 pergunta qual o número de gravidade em relação a nebulosa de Andrômeda cara sei lá tenho a menor ideia vou ser bem sincero qual é vai dar pra vir de Natal não não vai não Felipe de Natal vai ser muito difícil tá o pessoal que tá ali mais na costa do Nordeste vai ser na costa ali leste do Nordeste vai ser muito difícil você acredita que vão colonizar a Marte acho que sim no futuro próximo aí nos 20 anos o Edivano falou Evidei ó chegamos nos caçando de like muito bom valeu galera achei que era o Sérgio não Sérgio eu tô um pouco mais magro que o Sérgio beijo pro Sérgio Sérgio já sabe que eu gosto dele há quanto tempo existe seu canal cara a gente começou esse ano tá foi lá pro começo do ano mas começo do ano junho pouco antes março não lembro um pouco antes da pandemia começar e a gente tá aí batalhando tamo aí essas últimas semanas aí tá indo muito bem vai ter lançamento de Tiago Gabriel meu querido não hoje não só amanhã foi adiado em cima da hora teve um problema ali de de telemetria e foi adiado pra amanhã fiquem de olho aqui no canal Serjão 2.0 é isso aí Serjão é foda eu não falo palavra de jeito na live mas eu sei o que Serjão é gente vindo pra caramba ele é soda tá bom é isso é isso que eu quis dizer eu quis falar soda mas falei errado pergunta como a energia é obtida da termosfera caraca mano a termosfera é básica toda a energia que tem na terra gente tem pouquíssima energia que vem da terra mesmo que é a radiação de corpo negro que chama vem do sol tá cheguei agora Reginaldo qual final desse foguete de onde vai ser lançado ele tem o objetivo de lançar uma carga chamada Falcon I2 é o nome da missão Falcon I2 ele tá sendo lançado da Guiana Francesa aqui pertinho do Brasil mas vai ser lançado só amanhã que hoje foi adiado infelizmente foi adiado faltando 5 minutinhos pro lançamento vai dar pra ver de Maceió muito difícil a Recife vai poder ver muito difícil tu trabalha com o que? eu sou empresário meu gente seu canal é excelente vai disparar valeu valeu obrigado vai disparar graças a vocês graças a vocês vai dar pra ver de Maceió dificilmente Jonathan Oliveira seria possível imaginar o que pode estar além do universo e pelo que entendemos de espaço tudo está situado em algum lugar onde o universo está situado em que? isso é aquelas perguntas filosóficas existe até alguns vídeos ali do Space Time um canal que se chama Space Time que fala sobre essas conjecturas do universo fora do universo é bem interessante é bem difícil João Nasa aposentou a coisa mais lenta de distribuição espacial cara o ônibus espacial era bonito mas ele era muito perigoso é muito perigoso mesmo mas é bem legal vai dar pra ver do Piauí difícil Cleisso Marcelo Ribeiro cara eu fico coisado da vida quando o sacane começa a gritar no microfone por favor não faça isso sacane coitado essa canina essa canina é uma canina mó legal o mundo das irmãs desculpa de onde é o lançamento minha querida salve pra você é o lançamento ocorre na guiana francesa tá bom pode falar um pouco mais sobre radiação de corpo negro não gente o pessoal vai achar um saco isso mas radiação de corpo negro todo mundo tem radiação de corpo negro tá só pra situar é basicamente o calor que você solta do seu corpo é a radiação de corpo negro tá chama você gostaria de viajar no tempo para o dia 20 de julho de 69 pra ver Saturno 5 decolando eu já sonhei com isso é muito bom cara seria bem legal seria bem legal eu achei o launch kit muito bom isso aí tem o launch kit aqui muito bom vai pra ver de Sergipe difícil vai dar pra ver Santa Catarina definitivamente não um espaço deixa eu ver aqui o negócio todo mundo é radioativo basicamente isso porque a Virgin Galactia e a Blue Origin são lentes porque são ideias diferentes a Blue Origin ela é uma empresa é uma empresa complicada eles são muito fechados muito, muito, muito muito fechados eles dão strike em quem transmite vídeo deles eu não tomei strike o Sacani se não me engano tomou strike já da Blue Origin eu deixo ele com meia tela quando tem lançamento ali do New Shepard justamente porque eu meia tomou strike eles não divulgam nada eles divulgam uma informação ou outra eles estão há 20 anos no mercado e não lançaram nem um quilo de paçoca pro espaço ainda eles queriam eles como o Jeff Bezos tem muito muito poder entenda-se muito dinheiro ele é o cara mais rico do mundo ele conseguiu muita influência ali no governo americano e conseguiu alguns incentivos fiscais incentivos fiscais não incentivos governamentais enormes então ele colocou ele coloca muito dinheiro dele isso é um fato mas ele também conseguiu muito dinheiro do governo mas até hoje eles não lançaram nada e eles não conseguiam um contato muito grande com a força aérea dos Estados Unidos para lançar as missões militares e eles ainda mesmo assim mesmo perdendo essa licitação essa concorrência eles ainda queriam eles ainda queriam manter o dinheiro ali que eles estavam recebendo e tomar um não do governo americano então eles ainda não lançaram nada eu acho que eles conseguem lançar acho que sim mas eu não acho que vai ser tão fácil quanto eles acham o Arthur falou vai rolar o lançamento não hoje não meu querido o lançamento só um ea foi adiado foi adiado por mau tempo que missão é essa? a missão Falcon I 2 a missão que vai lançar um satélite imagiador um satélite para tirar fotos da terra Zoelita Pires o que é strike? o strike é quando eles dão uma notificação de direitos autorais para o canal se eu tomar três strike eu perco o canal que nem estava acontecendo lá com o rato borrachudo pergunta os flashes de raio gama tem um efeito extremamente destrutivo quando ative o planeta? hum não é o gama ray burst que é esse sim mas a gente é sim mas a gente não tem nenhuma chance assim de ter algo próximo para soltar um assim então fica tranquilo Ezion Coffre voa da lua de 69 sabe a história da explosão solar aquela que quase aconteceu uma tragédia com os três astronautas e eu sim muito bom tem várias histórias muito loucas do programa Apolo quer ver um pouco sobre o programa Apolo assiste aquele filme o primeiro homem que é o Ryan Gosling é um filme muito bom um filme um pouquinho parado na minha opinião mas é muito bom você quer ver um filme bom de espaço é interestelar interestelar eu assisto 200 vezes seguida hum vamos ver aqui Silas Lopes que vai ser o lançamento Silas lançamento amanhã às 22h33 com live começando às 22h importante se inscreve aí no Space War ativa o sininho o lançamento foi adiado hoje em cima da hora faltando poucos minutos para o lançamento vai para Marte e passa em Júpiter isso aí mano eu estou fazendo drone meteorológico para medir várias temperaturas da terra com programação com Arduino só apaixonado por eletrônio muito bom muito bom cara Arduino muito legal eu já pensei em comprar uns Arduino aí mas eu não sei o que eu vou fazer com eles ainda mas eu queria comprar e muito bom drone meteorológico é legal minha irmã é meteorologista doutor em meteorologia a gente é tudo da mesma área na família doutor em meteorologia eu fiz geofísica e tudo mais NASA ao vivo não é gravado se puder me responder cara tudo que for da NASA ao vivo geralmente é ao vivo mesmo tem um canal deles que passa muita programação mas a NASA você estuda ao vivo de onde vamos dá para ver o foguete de onde você está Fábio Soares fala para mim se tem uma área que eu gosto de filosofia só de filosofiar quando a gente pode ver a lua ser algo imenso de casa já como eu piro muito olhar a lua filosofia é muito bom é muito bom ficar vendo a lua façam isso até algum dia que está uma lua cheia sempre em um lugar de preferência seja seguro porque aqui nesse país é tudo perigoso e fiquem assistindo a lua vale muito a pena é um programa demais vai fazer você entender como nós somos pequenos perto do universo é muito legal o bebê magra não sai não beleza muito bom dia meia noite é hoje e amanhã agora é hoje agora é hoje tá certo e água martins é hoje esse trecho foi fora foi fora da cremosa a natureza eletromagnética é unipolar bipolar ocorre por mediação de grado sei lá cara sei lá a natureza da força eletromagnética é cara depende tem multipolar bipolar unipolar um milhão de coisas joelson félix veja um avanço significativo nos investimentos de companhia aeroespacial tais como a Julian Lombaski e Jeff Bezos iniciando uma suposta corrida espacial corporativa não é uma corrida espacial é assim é eu concordo com você joelson não existe corrida espacial entre a spacex e a blue origin isso é coisa que empresa inventou você não pode acompanhar uma empresa que tem mais de 100 lançamentos como a que nunca lançou nada para o espaço entendeu então não existe essa corrida pode ser que ela exista no futuro hoje ela não existe hoje existe uma corrida entre os Estados Unidos e a China muita gente fala essas coisas erradas você está certo em falar em suposta mesmo parece que quer sair da terra o mais rápido possível é Thierry fala comigo estou falando regular o autocentro automotivo olha as pessoas de carro aqui o que é essa fumaça branca em volta do foguete é oxigênio líquido tá gente oxigênio líquido lembrando gente não esqueça de deixar o like aí por favor aí o YouTube entende que você gostou desse vídeo maravilhoso tá bom feliz dezembro muito bom estamos em primeiro dezembro finalmente vai acabar esse ano finalmente vai acabar 2020 vai acabar capaz ainda a gente ter 1013 de 2020 porque está difícil né poderiam construir um presídio em Vênus que horror gente eles querem lançar missão para Vênus a Rocket Lab deve lançar uma missão privada para Vênus nos próximos anos a probabilidade da Starship se chocar com a Starboard até Marte é pequena é minúscula tá gente existe até aquela história do cinturão de asteroides entre Marte e Terra mas é uma distância cara muito grande entre um e outro ele só tem mais ali tá bom Scrubs o Paulo Júnior falou é Scrubs realmente tem a série Scrubs lá sabe brincadeira Van News existem cerca de 165 bilhões de sóis gigantes 405 milhões de médios e pequenos na Via Láctea é tem estrela pra caramba na Via Láctea Bruno Loretto sabe um modelo preço de um telescópio para iniciantes para o passatempo cara eu não vou poder te dar essa informação porque eu sempre quis comprar um telescópio e nunca acompanhei porque o principal motivo não é nem questão só de grana tá é questão de que como eu moro em São Paulo a única coisa que eu consigo ver é poluição aqui então se eu morasse no interior eu teria comprado ali um putz cara eu não sei o Celestron eu não sei eu não vou falar aqui porque eu vou falar errado mas qualquer coisa a menos de mil reais é uma bosta é bem ruim tá é bem ruim dificilmente você vai ter ao menos você compra fora tá bom tu gosta de assistir Mib cara eu vou assistir muito pouco Mib não acho ruim não mas não gostei pouco já deu o Scrub no Space Today já vi lá sim já deu já deu o Scrub sim Alonso Oliveira Mendonça Filho muito bom vamos ver aqui não vai rolar já foi adiado pra mim assim Guilherme já sabemos tá escrito aí na tela Scrub apenas um gigawatt de energia e danoidade é suficiente para abrir um buraco da atmosfera mas é uma potência total arma de rádio do caraca o maluco tá viajando louco ou o Valdinilson tá tá inspirado hoje não vai ter lançamento sim já sabemos só consigo ver poluição exatamente sou o juiz de fora Minas Gerais onde vai dar pra ver foguete amanhã cara Minas Gerais não vai dar pra ver vai dar pra ver se ele vai dar uma parra tem uma luneta e fecha o céu quase 500 likes vamos chegar nos 500 likes aí gente vamos lá vamos ver se a gente consegue Xanguia já pousou ainda não Júnior ainda não em breve teremos informações em breve teremos informações da Xanguia 5 o sonda chinesa que está indo ali para a lua missão maravilhosa manda um abraço pra Portugal Alonso é de Portugal meu querido amigo querido gajo querido Portugal muito bom já tive vários espectadores de Portugal muito bom que horas lançamento espaço do Niel só amanhã às 22h33 da noite tá overdose de inspiração também faz mal isso aí Taylan perguntou o horário do lançamento já falei aqui também com a data que eu conheço pra ela voltar pra Rocha Lunardi olha como o pulso dela eu acho que ocorreu um pouco vai correr um pouco depois talvez seja lá pro final de dezembro só tá vai dar pra ver do Ceará talvez sim se ela estiver ali perto de Fortaleza talvez sim manda beijo pra Julia Luiz beijo Emerson Tomazini telescópio realmente grande custa 10 mil em média cara tem coisas tão impressionantes nos Estados Unidos o cara compra um foguete ah um foguete desculpa um telescópio melhor que qualquer telescópio que tem no Brasil um solo brasileiro na BH na Amazon por aí monta uma um pad de concreto uma base de concreto e monta e faz coisas impressionantes é inacreditável salve pra Sorriso Mato Grosso muito bom valeu Celso Milgrau Ilha da Madeira Alonso muito bom Ilha da Madeira o lugar que mais chove no período do ano ali é bem perigoso numa época lá né o senhor Alonso João Bobão em breve teremos reality show gravado na ISS em breve teremos um filme gravado na ISS tá com o senhor Tom Cruise ano que vem algo a comentar sobre a NASA que quer ficar na Lua em 2024 cara dificilmente esse voo vai correr em 2024 tá pra pra Lua tá isso é bem chato mesmo assim essa live é ao vivo ou ao vivo do foguete atrás que tá na janela atrás a live é ao vivo e o que tá ali o foguete é uma a gente tá só reprisando a imagem porque o lançamento já foi cancelado tá pra amanhã foi diado pra amanhã tá bom eu tô aqui só respondendo a dúvida da galera e passando umas informações também sobre a missão bom sempre nas lives manda um salve pra Itabaiana Sergipe muito bom salve pra Itabaiana torcedor de confiança de Itabaiana que está na série B isso aí pessoal ali sofrendo na série B salve pra Júlia Benda muito bom o Thierry falou a minha irmã quer viajar com você pra Lua vamos ver aqui vamos ver o que mais que tem aqui já lançou o CG não não tem nada do CG não a matéria escura tem a propriedade de fazer todos os temas de toda a galáxia do universo se expandir portanto é uma espécie de expansão é complicado isso aí galera bom vamos lá vamos ver se a gente consegue chegar nos 500 likes só pra gente finalizar essa live aqui deixa seu like aí se você não deixou por favor vamos lá já estamos aqui há duas horas muito mais por enquanto do que a gente esperava Tony falou salve pra você vai lançar hoje só amanhã meu querido porque foi adiado em cima da hora a janela de lançamento é uma abertura que surge aleatoriamente do Dora tá bom faz suas coisas não gente não brinquem com isso tá porque tem gente que realmente acredita tá então binóculo 7 por 50 aconselhava comprar pra observação de planeta dificilmente você vai ver com isso aí você até consegue ver mas tem que ser um pouquinho maior a binócula é difícil tem que estar no tripé pra você conseguir ver melhor ela vai poder olhar por alguma região do nordeste Ceará com mais chance de Pará Pará é norte mas tudo bem salve para Júlia ela deixou o like valeu eu te erri obrigado salve pra você também hoje amanhã já é exatamente é hoje eu só conto que amanhã é quando eu dormir tá isso aí essa missão é pra quê Tailã é uma missão pela ação satélite de um satélite imagiador chamado Falcon Eye 2 um satélite pra tirar fotos da terra a capital de Hanna não é Montana meu Deus do céu tá bom uma piada aqui olha vou até mais um somzinho aqui ó quer ver ó isso muito bom que tipo de serjão é você serjão tá mais mágo serjão beijo pro Sérgio Sacani Sérgio Sacani que já me ajudou muito só nesse tempo de canal ele já me ajudou pra caramba é Sérgio Sacani Sacani é o meu veterano de faculdade aí gente Alonso Elumans que é o segundo homem mais rico do mundo a inteligência dele me fascina cara ele é um cara muito visionário isso é legal que raiva não dá pra ver nenhum foguinho daquele tocantins é difícil mesmo cara bem difícil Blonde aprendi a gostar de astronomia quando eu vi 50 séries do Starlink exatamente muita gente tá entrando nesse mundo agora porque é bem legal se for que sobe ou não sobe o Bernardo Coelho só amanhã é só hoje ou amanhã depende do que você considera as 22h33 porque foi adiado tá bom é qual preço do binóculos que eu posso enxergar alguns planetas em alguns eventos mais básicos cara Healer difícil viu difícil porque agora com esse só de dólar você vai pagar um binóculo bom ele é na faixa dos mil e quinhentos a dois mil reais por isso que às vezes é bom você comprar um telescópio direto tem clips lunar hoje tem sim mas a gente não vai conseguir ver aqui no Brasil sempre que você ler os comentários e sair lá isso é jogo não meu querido não é não cara eu acho que eu já vi você em outro lugar se eu não me engano não é jogo não isso é um foguete que tava pra ser lançado quando podemos visitar a lua 2024 provavelmente Wagner Heavy dá para o Falcon 9 lançar uma Dragon para a lua pousando com os Dracos não pousar não lançar sim o projeto inicial a ideia da Dragon era conseguir fazer o que chama trajetória livre é um lançamento que sai da Terra dá uma volta em formato de 8 ou de infinito e volta pra Terra sem precisar fazer nenhuma propulsão eles vão usar isso como um voo de turismo mas isso não foi não saiu do papel e foi na verdade via o projeto ali do Starship Leopoldo Guerreiro Provani o que é janela de lançamento janela de lançamento é um intervalo ou seja janela de lançamento é assim vamos supor que o lançamento vai correr a meia noite meia noite é uma hora complicada para eu explicar meio dia então ele tem do meio dia até as 5 da tarde por exemplo para lançar uma janela bem grande então ele pode ser lançado a qualquer momento desse período que ele consegue realizar a missão dele o que acontece é que você você até tem posicionamentos que eles tem que ficar e tem posicionamentos que facilitam horas de lançamento que facilitam o posicionamento então eles conseguem ter essa janela de lançamento tem janelas de lançamento que são de instantâneas ou seja ou lança meio dia ou não lança e tem janelas que são mais elásticas uma hora duas horas três horas às vezes até mais por que saindo tanto foguete para a lua para a lua está indo muito pouco só foi um chinês agora pode mandar foguete americano esse foguete eu vou admito ele é um foguete europeu em junção com a rússia ele é um foguete russo originalmente mas esse é uma uma versão que é uma junção ali entre a união europeia e a rússia a surgência espacial quantos anos você tem eu tenho 14 anos que se passei a sua nota depois eu assisti a história do apolo 11 muito bom tem um filme que assisto todo dia muito bom eu tenho 30 fiz 30 anos faz uma semaninha canal magnata chegando agora eu não estou sabendo de nada não estou sabendo do foguete qual o objetivo hoje o objetivo é tirar fotos da terra com o satélite Falcon 9 2 tá o lançamento vai ser amanhã ou hoje né hoje as 22 do dia 1 de dezembro às 22 e 33 horas tá bom não vai lançar mais hoje não vamos chegar nos 500 likes aí galera vamos lá falta pouco deixa seu like se inscreva no canal por favor se inscreva aí você não vai se arrepender tá bom a chamada mancha vermelha de Júpiter é na verdade um buraco de tempestade alto geratório em forma de funil na superfície alta e violenta desse sol inacabado é basicamente isso mesmo tá é um sistema meteorológico muito complicado de ser modelado a possibilidade da Dragon pousar com os Dracos na LZ cara essa era a ideia inicial ó chegamos aos 500 likes muito obrigado galera muito obrigado mesmo valeu Leopoldo que se inscreveu aqui a ideia da Dragon original era pousar com retrofoguete mas a NASA não curtiu muito essa ideia aí eles desistiram tá bom é por isso bom galera é isso aí isso aí por hoje chega amanhã a gente se encontra novamente eu vou agradecer novamente a todo mundo a gente tiver uns quase 300 pessoas assistindo o recorde de visualizações aqui no Space Orbit a gente tem o lançamento amanhã a gente se encontra amanhã dia 1º de dezembro mais conhecido como agora o dia de hoje das 22 horas em ponto a gente começa a live aqui do Space Orbit tá pra acompanhar o lançamento desse foguete foguete Soyuz da Aene Space o Soyuz STA tá a gente vai acompanhar ele aqui espero que dê tudo certo e não tenha mais um scrub se não a gente vai vai ter o próximo lançamento provavelmente de um foguete russo um outro Soyuz ou o lançamento do nosso que aí do Starship tá o primeiro teste do Starship ali 100% a partir superior tá bom então muito obrigado a vocês todos um beijo no coração de vocês e até amanhã tchau valeu galera muito bom muito bom brigadão por todo mundo que assistiu aqui comigo hoje tchau tchau